Nós vamos começar já, porque o programa é intenso, como vocês já devem ter visto. Então, é importante começar o mais cedo possível. Eu quero agradecer ao Carlos Nobre e ao Alberto Val pela organização desse programa. E é um programa, o dia de hoje, de fato, é um dia importante para a ciência brasileira. Porque aqui nós estamos cumprindo o nosso papel de Academia Brasileira de Ciências, o papel de cientistas, de estabelecer a evidência sobre questões que podem até ser politicamente polêmicas em alguns setores da política, mas que nós temos a obrigação de esclarecer qual a evidência científica que há sobre o mapeamento, o monitoramento do território nacional. É algo muito importante. O INPE tem desempenhado essa tarefa durante muito tempo. Temos aqui representantes de outras instituições que também fazem isso. Eu acho que vai ser uma troca de informações muito proveitosa. Esse é o melhor caminho para combater as fake news, para combater a ignorância, para combater o obscurantismo anti-ciência. E avança no país e no mundo, estabelecer a evidência científica. E essa é a nossa missão. Então, sem mais delongas, eu vou convidar então o Adalberto Val, o Carlos Nobre, para virem aqui à mesa e esclarecer como vai ser o dia de hoje. Quero também lembrar que, meio dia e meia, nós faremos uma homenagem a esse grande cientista brasileiro, defensor da ciência, da evidência científica, que é o Ricardo Galvão. Então, ele estará aqui e nós faremos uma homenagem a ele, então, meio dia e meia. Então, por favor, Carlos Nobre, Adalberto Val, eu deixo a mesa para vocês. Está bom? Bom dia, bom dia a todos e a todos. E é um prazer grande de estar aqui esta manhã, apesar de não ter muita coisa a comemorar neste cenário complicado para a ciência brasileira neste momento, mas também muito complicado para a região de onde eu venho. Eu sou biólogo, trabalho no IMPA, em Manaus, e tenho vivido todos os dias esta situação alarmante, eu diria, ambiental, mas que compromete profundamente a vida na região. que a floresta não tem vida, eu não estou me referindo só a vida dos organismos de uma maneira geral. Não sabemos todos os organismos que tem na floresta, mas definitivamente o homem é parte dela. E como tal, vivendo esta situação em que é. A questão das queimadas e o trabalho que o IMPA faz e vem fazendo, neste momento, de fundamental importância, o estabelecimento de todas as políticas da região e foi fundamental para a diminuição do desmantelamento. Portanto, esse contratempo que a gente tem neste exato momento, esse revés que a gente tem exatamente neste momento, com este processo, nos coloca numa situação extremamente delicada, não só internamente, quanto externamente. Participei recentemente de várias reuniões no exterior, e confesso que fiquei estarrecido com as preocupações todas que emitem disso. Quando o Luiz nos convidou, a mim e o Carlos, para organizar isso, foi um desafio bastante grande, mas sabíamos que podíamos contar com as pessoas que fazem, no dia a dia, exatamente esse trabalho, e monitorar o meu negócio da região. Portanto, quero agradecer a todos, e imediatamente passar a palavra para o professor Carlos Noves, por ter aceitado este nosso convite, e eu e o Carlos, para estar aqui com a gente, discutir isso, essa questão hoje, e mostrar uma posição e o papel da Academia Brasileira de Ciência que fez com isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, muito, muito agradecido pela resposta tão rápida entre vocês. Uma reunião científica marcada muito em cima da hora, mais necessária, e vou contar muito brevemente a origem dessa reunião. No ano passado, a Coalizão Clima, Floresta e Agricultura, que é uma coalizão que reúne o setor do agronegócio, entidades ambientalistas e também membros da academia, solicitou que eu organizasse um seminário científico exatamente, quase que pré-monitório, de que já tinha uma grande distorção na interpretação dos dados sobre usos da terra, sobre áreas protegidas, desmatamentos, queimadas. o fake news já estava entrando nessa área e o setor do agronegócio estava um pouco preocupado com o que era verdade e o que não era. E nós organizamos, muitos de vocês participaram, e nós discutimos, do ponto de vista científico, os vários métodos que dizem o monitoramento dos usos da terra, as suas limitações, as suas incertezas, o seu uso, chegamos e escrevemos um relatório que resumia tudo isso. Três meses atrás, eu entreguei esse relatório na mão do diretor, quando o relatório ficou pronto, o professor Ricardo Galvão. Ele gostou muito do relatório e imediatamente ele falou por que nós não fazemos uma reunião na academia brasileira em ciências para dar consequência a isso, discutir isso ainda mais profundamente do ponto de vista científico. Ele entrou em contato com o presidente da academia e aquilo ficou mais ou menos estabelecido que iríamos. Mas isso foi antes de tudo que aconteceu. Ou seja, já havia um planejamento de nós realizarmos, contactamos o professor Adalberto Val, que já se dispôs imediatamente a colaborar, e não podíamos prever de fato o que vivia a partir do ano e do ano do dia 19 de junho, quando houve a manifestação do presidente contra os dados públicos. Então, aí, eu preciso dizer para vocês, a magnitude que esse assunto adquiriu globalmente no Brasil. A pesquisa do Ibope da semana passada revelou que 96% dos brasileiros são contra esse matamento da Amazônia, há pouquíssimas pessoas no Brasil que têm unanimidade. Essa é uma delas. E, portanto, essa discussão, ela se torna muito importante. Porque aqui nós todos somos sentidos. Então, aqui nós temos plena liberdade de discutir abertamente os métodos, as suas limitações, as suas incertezas, qual é a mensagem, e também confirmar as tendências que estão acontecendo e do ponto de vista científico. Então, eu fico muito satisfeito, realmente, que esse seminário vem num momento muito importante para o Brasil, para a ciência brasileira e para o mundo também. Quero, de novo, agradecer. As respostas são rápidas. Todos que foram convidados, praticamente todos, responderam positivamente. Então, nós temos um dia muito ativo e que nós temos certeza que vai ser muito benéfico para a ciência brasileira e mundial esse seminário. Também agradeço muito a organização da Academia das Exigências, a Gabriela, que depois, quase que sozinha, conseguiu organizar aqui na Academia das Exigências uma reunião em tão pouco tempo. Nós organizamos a reunião em quatro meses redondos. O prazo que cada um de vocês terá para falar é curto, porque nós achamos melhor trazer o maior número possível de especialistas. Então, ela está organizada na parte da manhã em duas sessões focadas na Amazônia e, na parte da tarde, em duas sessões focadas, de modo geral, também a Amazônia, mas também outras aplicações. E, realmente, nós temos aqui um dos maiores especialistas, sem dúvida, do Brasil e também temos a felicidade de ser convidado um especialista, um dos mais importantes do mundo, dos Estados Unidos. Então, é essa a pequena introdução que nós gostaríamos de fazer e já vamos partir imediatamente para a primeira sessão, o sistema de monitoramento de mudanças de uso da terra. O pó é a Amazônia, nessa sessão e na segunda sessão. E, então, vamos... Vamos já passar, então. Eu vou coordenar essa primeira sessão para o Alberto vai coordenar a segunda sessão. Então, já vamos imediatamente passar. Excelente. Então, vamos dar início à primeira sessão. Nessa primeira sessão, nós convidamos cientistas de várias instituições, o professor Matt Hansen, da Universidade de Maryland, o Slau de Almeida, do INPE, o Carlos Souza, do Imazon, o Marco Rosa, do Arquiflan, e a Ana Alencar, do IPAM. O Dalton Valeriano, do INPE, infelizmente, teve um problema de saúde e não foi de um dia. Então, são todos os especialistas em métodos, modelos de sensoramento remoto, de uso da terra. Então, esse é o foco da primeira sessão e também da segunda. Então, eu tenho a satisfação de chamar aqui o nosso primeiro palestrante aqui da Universidade de Londra. E eu vou ser muito breve, não vou gastar tempo, porque os ritmos aqui são muito impressionantes. eu gastaria 15 minutos para ler todos. Então, eu vou começar escrevendo muito brevemente. Convido, então, o professor Matt Hansen. Ele é um grande especialista em sensoramento remoto da Universidade de Maryland, responsável pelo desenvolvimento de inúmeros sistemas de sensoramento remoto e uso da terra com várias gerações de satélites da NASA e outros satélites. E também desenvolveu o sistema de monitoramento e uso da terra de todas as florestas propicais do planeta, o sistema GLAD, que depois se transformou em um produto também chamado Power to Watch. E, portanto, eu agradeço imensamente a vinda dele. Ele esteve aqui alguns dias atrás em um outro evento do Mato de Biomas, então, duas vezes ao Brasil em tão pouco tempo. Isso mostra a importância que o sistema adquiriu globalmente. Professor Hansel, Google, está listo. Good. Thank you. Thank you for having me, Carla. It's a great honor to be here. I'm going to talk about our first impressions on the use of some of the standard products to look at what's going on in Brazil and Bolivia, the big literal hotspots in the past month in terms of fire and forest law. Our work is to map one of our projects, the Global Forest Watch, to map the globe's forests and their rates of disturbance. We mimic a lot of what Brazil has innovated, Enfe's work with protists in terms of having a mask of the high conservation value, high value of the last forest, and then populating that mask with alerts from DTUR, with annual updates from protists. We do the same thing, but I want to give a lot of credit to Enfe for really becoming the first to do that operationally. And even today, countries haven't caught up. No one does anything similar to that as systematically as Brazil does. So the brand name of protists in Enfe is a global brand that is a bit disheartening to see attacked politically recently. And I think folks really ad hominem attacks against a really strong brand are not going to work. In our community, it's a very strong brand. And so this is an example of our data. We have a high conservation value for it because it's an annual walk. And when you are transparent and open like Enfe in delivering the data, people can take the data and use that for decision-making, but scientists can use it to do comparisons with products. And we do a lot of work in partnership with Enfe, Yozio, and Shima Petroro back in the day and more recently other folks. But when we do validation of our map and we can throw in the protist map, protist comes out looking really, really good. So I want to hit this different. Okay, good. So when we throw 10,000 samples across the Amazon basin and we interrogate each sample and we say, oh, is this a stable primary forest? Is this forest that's been lost to fire, et cetera, et cetera? And we build a matrix of all the dynamics and statistically we can infer what's happening at scale. Our sample-based estimate of primary forest loss, this is a paper in the Science Advances, is this green line, and this red line is crowded. This happens to be Carlos, but it's not bad, Carlos. Carlos is pretty good, too. So really nice validation of these data sets so that, you know, people can use them with confidence. And this idea of being transparent and open with your data and people sharing and testing and evaluating is really strong. Our algorithm is this one, and we have a bias. We're low and we're not doing as well, and we're reprocessing our data. This is really a strength, again, of the Brazilian mentality of transparency and the rigor of the product. That was our global map of land cover. It's water. And it's 75% accurate. So moving on, we are interested in this year's story, so that's just some background. This is the PROTUS totals. And again, I think PROTUS is the definitive product. At the end of the year, we will have the area estimates. And when you compare that with alerts, so the alerts have been the early story on a lot of changes. Alerts are trickier because they're an indicator product. They're meant more for management. They're not an area estimator, but we can't help ourselves. We love to look at data and look at trends. And if your alert product is consistent, relatively speaking, it should show you a trend. So let's stick with PROTUS. One of the things that I'm talking about when I refer to this year is that the increasing, you know, the revisiting of elevated deforestation and clearing in the Amazon goes back a few years, right? This increase is going on. The question is this year, will that fit the current trend or will it be at another level higher? But again, I think PROTUS will be the definitive story once we get past this dry season. Our product is called GLAAD. We have a lot of our lab, our laboratory is called GLAAD, but we make a, a global, a pan tropical update of forest disturbance every day. Every week, the summary of that product is posted by Global Forest Watch in, in DC. And these are our monthly alerts for the primary forest of Brazil this year. And here's our year-on-year totals through July. And you can see the story of recent years increasing. 2016, this big spike in our products related to 2015, 2016 El Nino and fire. And 2016 for us and our product is a whole other scale. It stands out dramatically and it didn't make the news so much. And it was a big deal from the satellite perspective. This is a strange thing. What catches the imagination? Apparently smoke in Sao Paulo is what you need to really spur some interest. But this is a very big year. But you can see this increase. And so far through July, we have a 24% increase in our alerts in the high conservation value for the primary forest of Brazil. And that's a big deal. So that's much bigger than 500 square kilometers year-on-year that we see in produce. So we're very interested in seeing how this plays out through the rest of the dry season. This is what we showed last week about biomass. Just some comparisons of alert products. We've got – these are aggregations through July for our product. Again, 2015 standing out, Carlos product size, slight increase last few years, future, same idea, and our product. So there is a kind of consensus upward kick in the aggregate. These products are very noisy in the short term. If you cut them down to daily or weekly or monthly, they're quite different. But the consensus is there is this rise in disturbance in the last few years. Another way to look at this is to put fire on top of it. And I think the fire is really a tricky thing. And I'm not a fire specialist. But fire is widespread this year. You talk about the day of fire, a lot more fire being applied to landscapes that are already desforested. So I'm going to show you an example of the way we're looking at combining or integrating data sets. This is up near Nova Progresso in Amazonas. This is a recent image. It's not too recent anymore. Let's say it's approaching two weeks ago. And you can see the fire stars in the image. And we can add to it the hotspots from Modus and Deers, which are NOAA and NASA instruments that Intay uses. We can filter these further by what was primary force at the beginning of the year. And so it's just these spots are the ones that are occurring in high biomass for us at the beginning of the year. And you can compare that difference. And we can add our alerts. So one of the strengths and one of the things we really need to do for all the products is do some of this integration, see what's going on, what's the context of the fires, and where the high emissions are most likely to be. So when we start breaking up the data like this, again, we have the alerts that increase. A lot of the fires are co-located with our alerts. No problem. When we look at fire alone, we have the year-on-year trend. This is this year and the spike that was associated with all of the smoke. If we look at the same lead-up period through the middle of August, you can see it is high, but it's also in the aggregate sort of normal because it's very low and then it gets really high. So there's some interesting things to look at in terms of fire. Then we can put the fire on top of our map, and this is what I just showed in the previous imagery, where we can look at fire in primary forests, fire in recently cleared primary forests, and fire on other lands, and look at that as an annual time series for this year and previous years. And look at fire counts and these different things and show that this year the fires in the primary forests are, it looks a little low, actually. And so we can start looking at some examples. This is near Aroi in the Amazon state, but in the aggregate, we start almost 20 years ago. Last year, all of the loss between there. Current image, this is our GLAAD image where we populate a running image of the most recent data. This is our lost product over that. And so we can, again, then put the fires on top of this and notice there's a lot of fires outside on land that's being managed versus newly cleared land. We can look at fires outside of the forest. This is a big deal. When you scan all the data, you see a lot of escape fires and casters that are not in forest. This is in Serra Park near Trinidad in Matadroso. This is 20 years ago, 18, 200, 2018. This is all the loss. It's not a forested environment. Here is the current image of a couple weeks ago. Fires coming from a pasture escaping into this state park up on the Staffata and burning the entire thing. And that's a huge signal from the satellite, but it is not in the forest. So we have a lot of fires like this as well. And when we look at fires entirely outside of the states that are in the Amazon, we can see a really big peak. So this is not even in the forest. The idea being that a lot of fire, maybe the day of fire is a kind of consistent narrative around this, that fire is widespread and very high outside of the forest this year. One last example to show in Bahia, the typical, you know, heat history, recent times, all the clearing between up until this year. And then this year's image a couple weeks ago, a maintenance fire on previously cleared Cejado, probably being converted into soybean. And here is the alert. The alert to the clearing of Cejado, but there's no fire associated with that yet. Okay, so it's a complicated story. I think there's a lot to be distilled. Our strength really in terms of reporting on the forest is our products like Detersage and GLAD. This is the signal of tree cover removal. Fires, I think, are a nice complement to that, but they can confuse the story. One of the big things in our data that shows is Bolivia is absolutely anomalously high this year. The forest, our GLAD alerts in Bolivia are 50% higher than last year. Fire counts, if you look at this, they're the highest they've been in the last five years. And so Bolivia, and it's also related to governance, Evo Morales has the new presidential decree to encourage clearing for pastors. And you see in those dry forests from the Chaco all up to the Chiquitano, big fires, big clearings. And that's a very unambiguous signal, much more ambiguous than what we see in Brazil. So in the end, I would just like to state that, you know, it is part of a trend, what we're seeing. There are some, you know, new features this year, particularly with fire. But year on year, it's increasing. It starts after the low point of 2012. And, you know, the narrative around this and Bolivia is related to governance and regulation. I'm not in that domain, but that's what really seems to be the common narrative to describe more aggressive use of forests and appropriation of those forests for economic development. And then given that we're still in the middle of the season, it's going to be very interesting to see where we are in the end. And we're going to rely on products like Protus to be the definitive story on what really happened. And, again, props, we say in English, to Protus and Inti for their continued fine work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you erstmal DX para estar aqui conversando com vocês. Agradeço a academia estar nos acolhendo para essa discussão científica agora, que eu acho bem importante. E eu vou tentar ser bem breve e mostrar como funciona o sistema de monitoramento do INPE. Tem muito mais coisa por tudo isso. Depois, se quiser, a gente pode conversar pessoalmente, quem tiver mais dúvidas. Cadê o passador? Tá aqui, pede. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu falo um pouco de como está a institucionalidade do programa, quais são os projetos de monitoramento que a gente tem e como é que a gente faz a divulgação desses dados. O INPE, ele faz esse monitoramento já há mais de 30 anos, ele começou de forma sistemática em 1988, a gente tem experiências anteriores de monitoramento ainda na década de 70, o INPE foi a terceira agência em todo o mundo a receber as imagens do Landsat, então desde 1970 que a gente vem trabalhando com isso, em 78 veio o primeiro monitoramento em conjunto com o IBDF, o INPE e o IBDF para a tua Amazônia, depois ele não teve uma sequência, ficou parado até 88, e em 88 foi uma demanda do governo brasileiro que estava se preparando para a COP e também por outra série de questões, havia pressões internacionais do aumento do desmatamento no final dos anos 70, anos 80, o INPE passa então, é demandado a fazer esse monitoramento de forma sistemática, a gente começa em 88 e até hoje a gente tem feito isso anualmente, o AP Boa Floresta, hoje ele se encaixa dentro do Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros, na estratégia do programa, definido pela portaria 365, de 2015. Essa portaria define que todos os biomas têm que ser monitorados, e para cada um dos biomas tem um conjunto de informações, temos a terra, desmatamento, áreas de fogo, a gente vai saber que na questão da Amazônia. O PRODES, como eu já disse, é o monitoramento mais antigo que o INPE mantém, desde 1988, para fazer o PRODES. Nós usamos imagens que a gente chama da classe Landsat, está saindo? Da classe Landsat, com resolução aí na casa de 30 metros, resolução espacial, e a área mínima detectada é de 6,25 hectares. Essa área mínima, ela se mantém a mesma até hoje, porque, quando a gente começou o projeto lá em 88, a gente trabalhava com imagens em papel, 1 para 250 mil, a área mínima mapeável era 1 milímetro por 1 milímetro, dá 62.500 metros quadrados. Por uma questão de manter a estabilidade da série, para que aquilo que a gente está detectando hoje seja compatível com o que já foi feito no passado, a gente mantém esse valor mínimo, a gente hoje já faz detecções acima de 1 hectare, só que ela não é contabilizada para fins de fazer o cálculo da taxa anual. A gente faz esse mapeamento, informa para o IBAMA que existem áreas menores, mas elas não são contabilizadas, então a gente continua divulgando áreas acima de 6,25 somente. O PRODES, ele trabalha com imagens uma vez por ano, então as imagens são escolhidas em imagens do período seco, entre julho e agosto, e elas são, então, esse ano, elas vão ser comparadas com as imagens do ano anterior, de maneira incremental. Eu vou falar disso um pouco para frente, ele trabalha sempre incrementando, e ele não revisita as áreas que já foram desmatadas. Uma vez delimitado um polígono como desmatamento, para o PRODES ele continua uma área desmatada por todo o tempo. Em outros projetos, como no Terra Clássica, a gente vai olhar para essa área desmatada. Mas no PRODES não, porque o objetivo do PRODES é muito específico. É fazer um monitoramento da perda de floresta primária. Só para isso que o PRODES trabalha. E essa perda ocorre principalmente agora, nesse período final da estação seca. Como é que é o processo de corte na Amazônia? Historicamente, óbvio, não está todos para 100%, mas a grande parte começa a ocorrer no final da estação úmida, quando as equipes vão para o campo, começar a fazer o desmatamento, tirar as principais árvores. Depois ele vai fazer o desmatamento, essa biomassa vai ficar secando no terreno durante o começo da estação seca, até meados de julho. E quando ele vai, então, de julho a agosto, quando ele vai, então, até a fogo naquela biomassa, porque o objetivo dele é limpar, é tirar aquela biomassa para que ele possa implantar pastagem, agricultura, o que quer que seja. Então, esse é o processo. Por isso que a gente vê agora, a julho a agosto tem um pico de desmatamento, tem um pico de queimadas. Na verdade, agora, com a queimada, com o fim desse processo, o terreno se torna, o solo fica mais exposto, então, para a gente, do censuramento remoto, aquele alvo fica mais facilmente identificável. Mas o processo começa lá no final da estação chuvosa. Todos os dados que o INPE produz são disponíveis na rede, isso já desde 2003, e isso garante também, além da questão de que todos têm acesso ao dado, que a comunidade científica pode se beneficiar disso para usar em seus próprios estudos, isso permite e garante que é quase impossível para o INPE fraudar esses dados. Porque, uma vez que todo o dado que eu produzo é público e disponível na rede, se eu fraudar esse dado, qualquer um vai poder identificar rapidamente essa fraude. Então, o dado fica público, essa transparência é uma garantia para a sociedade desse dado que é produzido. Aqui a gente tem o... Está funcionando? Aqui embaixo. Desculpa. Esse gráfico mostra como é que estava evoluindo, aquilo que o Hansen já tinha mostrado, uma tendência de alta desde 2012 para cá. Os dados são espacialmente explícitos na rede também. E até o ano passado, a gente tinha cerca de 788 mil quilômetros quadrados desmatados, sobre uma base de 4 milhões de quilômetros quadrados de florestas originais. A gente tem que lembrar que tem uma diferença no seguinte. A Amazônia Legal Brasileira são 5 milhões de quilômetros quadrados. A área originalmente ocupada por floresta, cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, se você tirar 788 de lá, a gente está aí com 19,7%. Já quase 20% da área de floresta foi perdida dentro desse monitoramento. Em seguida, eu posso falar do DT, que é o sistema de monitoramento em tempo quase real, esse sistema que foi criado em 2004, atendendo uma demanda do PPCDAN. O PPCDAN é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, nos reportou o seguinte, lá em 2004. O pródese é muito bom, é bacana, eu consigo acompanhar a perda de floresta, mas para fiscalização, ele deixa a desejar, porque eu preciso saber agora, para mandar a equipe para o campo, aonde mandar essa equipe. Então, a gente precisa de um sistema que dê uma resposta em tempo real o que está acontecendo. A partir disso, a gente desenvolveu um sistema chamado DT, usando imagens moldes, que tinham resoluções de 250 metros, e nos permitia mapear polígonos acima de 25 hectares. Na época, os polígonos eram muito grandes, 25 hectares pegava a maioria deles. Óbvio que os nossos desmatadores aprendem com a gente, eles perceberam, falaram, então, 25 é muito grande, vou começar a fazer polígonos de 10 hectares, para que o DT não me pegue, e eu consiga dar um olé no pessoal do monitoramento. Então, com isso, a partir de 2014, com o lançamento do Ciberse 4A, que tem a bordo a câmara WFI com resolução de 64 metros, nós passamos, então, a fazer mapeamento de áreas mínimas de 3 hectares. 3 hectares, para a Amazônia, quem conhece bem a Amazônia, sabe que é uma área muito pequena. O desmatamento médio no estado do Pará, em 2018, pegando os dados do PRODES, que tem um nível de detalhamento maior, era de 18 hectares. Então, quer dizer, o tamanho médio é 6 vezes maior do que o tamanho mínimo que a gente está fazendo. Acima de 5 hectares, eu estou pegando 95% dos polígonos desmatados na Amazônia. Então, realmente, trabalhar com uma área mínima de 3 hectares, para fins de fiscalização, é mais do que o suficiente. Uma outra coisa também que eu chamo a atenção é o fato dessas imagens WFI. É uma câmara que foi totalmente desenvolvida no Brasil. É fruto de uma parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia, através do INPE, com a iniciativa privada, com a empresa Opto. Isso garante a soberania do Estado brasileiro sobre o sistema de monitoramento. Hoje, a gente controla o processo, desde a concepção do satélite, a construção, lançamento, operação disso, e produção das informações. Um país que tem um ativo ambiental, como o Brasil tem em todos os seus biomas, na sua Amazônia, ele não pode prescindir de dominar essa tecnologia de ponta a ponta. Ele não pode ser simplesmente um comprador de um pacote, alguém que vem aqui e fala, olha, eu tenho um pacote bacana, usa esse pacote que vai resolver esse problema. Um país que tem um ativo ambiental que o Brasil tem, ele não pode prescindir de ter sistemas de monitoramento próprios, muito bem detalhados e ter controle da tecnologia em cima disso. O desmatamento no DT, além do corte raso que o PRODES pega, ele pega também as fases iniciais. Ele pega as áreas de degradação da floresta, desde a restação de madeira, depois fogo, até chegar no processo final, quando você tem a perda completa, ou quase completa, do cobertura florestal. Esse aqui é só um exemplo de como é que isso funciona. O DT, da mesma forma que o PRODES, ele trabalha incrementalmente, então todo ano eu pego a máscara do PRODES ano anterior, e a partir daquela máscara, eu começo a identificar novos polígonos de desmatamento. Aqui foi lá, em começo de maio, teve um desmatamento, no final de maio, outro, em junho, no começo de julho, outro desmatamento. Isso totalizou aqui 215 hectares, medindo pela mesma imagem no Landsat, que é o que vai ser usado no PRODES, a gente achou 205 hectares para aquela área. Essa diferença de 15 para 5 é justamente devido à diferença de resolução. Esses dados foram produzidos a partir do WFI com 64 metros, e esse dado a partir do Landsat com 30 metros. Por isso a gente sempre diz, olha, o DT, ele faz uma contagem de área dos polígonos, não é uma contagem de área precisa, ele é mais para fins de pautar a fiscalização, de onde devem ser priorizadas as ações, e comparações mês a mês também. O INPE nunca recomenda que se faça, ah, julho desse ano contra julho do ano passado. Não se recomenda por quê? Porque você tem diferentes percentuais de cobertura de nuvens. Pode ser que em julho do ano passado eu estava muito dublado, em julho desse ano está menos dublado, você vai ter uma diferença de detecção. O que a gente tem dito é assim, olha, compare os períodos mais longos, olha seis meses, o que aconteceu? Ele é um bom delineador de tendências, o que está acontecendo. Todos os dados do DT, assim como o PROD, são disponíveis tanto espacialmente, como de maneira de gráficos, de tabelas. A Lúbia vai falar disso depois, falar de como é que funciona essa questão da tecnologia, todo o desenvolvimento tecnológico que nós fizemos para disponibilizar esses dados, para que esse dado seja disseminado para a sociedade. E eu vou falar agora, para finalizar já, do Terra Class. O Terra Class é fruto de uma parceria do INPE com a Embrapa, que é justamente para olhar em tudo aquilo que o PROD diz que está desmatado. Lembra que eu falei que o PROD, uma vez que ele está desmatado, ele não olha mais para aquela região. Só que aquela região, ela pode estar entrando em regeneração, ela pode estar sendo usada como pastagem, como agricultura, como área urbana. Para a gente entender o que estava acontecendo, em 2009, quando eu fui para Belém, meu amigo Adriano, que está aqui, em algum lugar ali, a gente falou, olha, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender como está acontecendo essa dinâmica de uso da terra nessa região. Então, ele falou, vamos fazer um projeto juntos, INPE e Embrapa, para a gente entender melhor esse processo. Aí fizemos essa parceria, envolvemos também a Embrapa e a CNPT, lá em Campinas, para a gente, então, responder como é que se dava o uso da porção desmatada, desflorestada na Amazônia. Aí surge o Terra Class. Nós já temos várias edições, hoje em 1991 até 2014. Chama a atenção que você tem a pastagem, o grande uso da terra na região desmatada, se você somar as duas, dá 62, qualquer coisa por cento. E a parte de vegetação secundária, que fica entre 22%, 24%, dependendo da edição que você está olhando ali, isso não quer dizer que ela fica ali eternamente, quer dizer que naquele ano você tinha ali. O que a gente está percebendo, e que já tem de outros artigos também científicos, é que essa vegetação, ela está sempre sendo ciclada para o processo de produção. O cara começa a produção, às vezes abandona, ela fica crescendo durante oito, dez anos, corta, volta para o processo produtivo de novo. Todos os dados do Terra Class também são públicos, através dessa página, terraclass.gov.br, e lá tem vários recortes que você pode usar para fazer isso. Como eu insisto bastante, todos os dados que o INPE produz, eles são públicos, eles se tornaram públicos, o INPE tem um histórico de transparência, na transferência de dados para a sociedade, foi a primeira agência a abrir e disponibilizar gratuitamente todas as imagens, depois foi seguido pelo pessoal do SGS, e depois pela própria ESA, hoje até a JAXA também já está fazendo isso. Mas todos esses dados, além dessa própria vontade interna do INPE, ele atende à legislação brasileira. A legislação brasileira determina que as empresas públicas deixem publicamente a cidade, que a cidade fique disponível para toda a comunidade, não somente para download, mas também para a forma de consulta de máquina para máquina, acho que a Luba vai falar mais disso. E, no final, esse é o meu último slide, eu queria chamar a atenção do uso que esses dados têm. Esses dados hoje, eles perpassam por vários segmentos da sociedade. Ele é um formador de política pública, você pensar em termos de, o primeiro objetivo é o objetivo de fiscalização, é o objetivo de saber como é que está a perda da nossa biomassa, da nossa biodiversidade na Amazônia, enfim, qual a área que está sendo perdida. Todos os dados de planejamento e execução de fiscalização de compromissos internacionais brasileiros são feitos a partir desses dados que o INPE produz. Ele perpassa a academia, é óbvio, isso aqui é o número de artigos, até dia 30 de julho, somente artigos em periódicos internacionais referenciados, não se conta aqui teses, trabalho de congresso, nada disso, todo ano a gente sabe que são centenas de trabalhos, desde graduação até a trabalho de doutorado, que usam esses dados o tempo todo para fazer esses estudos, mas é um dado muito rico, é um dado que ainda tem muito a ser explorado pela academia, e hoje é um dado também que pertence ao setor econômico. Os produtores hoje, seja de soja, seja de carne, usam esse dado para provar a situação de compliance. uma moratória da soja que foi assinada lá em 2008, o Bernardo tem trabalhado com isso o tempo todo, sabe disso, que os grandes compradores de soja do Brasil só compram soja de áreas que foram plantadas em áreas desflorestadas antes de 2008, e para provar isso, ele usa o dado do PRODES. O mesmo vale para o pessoal da carne, também tem o TAC da carne que foi assinado lá no governo do Pará, foi uma iniciativa no Ministério Público Federal do Pará, que visou todos os estados, mas que hoje determina o seguinte, que também só se compre carne em áreas que foram desmatadas antes de 2008. É um dado que tem que ser visto, não somente como um delimitador de áreas de desflorestamento, mas é um dado que permite, inclusive, ao próprio agronegócio hoje dizer, olha, eu trabalho legalmente, a minha situação é legal, eu estou atendendo as necessidades de compliance, de preservação, usando esse dado. É um dado muito rico e que pertence a todos os setores da sociedade. Muito obrigado. Uma questão rápida de esclarecimento. Ok, muito obrigado, Cláudio. Daqui a pouco vocês todos estarão aqui debatendo. O nosso próximo palestrante é o doutor Carlos Souza, do Imazon. O doutor Carlos Souza tem uma história muito importante no desenvolvimento de vários métodos, Imazon, de Belém, da Amazônia. É um especialista em censuramento remoto e no desenvolvimento de vários desses sistemas. E eu quero aproveitar a introdução aqui da apresentação do Carlos Souza para dizer que essa área no Brasil, essa área acadêmica, ela não é só acadêmica. Por que o Brasil lidera, certamente, em nível dos melhores países desenvolvidos, na área de censuramento remoto? Nós vimos aqui a apresentação do professor Matt Hansen. É porque essa área adquiriu uma aderência muito grande da sociedade brasileira. Então, nós temos organizações não governamentais, infelizmente atacadas no momento atual, sem nenhuma razão, muito sérias, científicas, que fazem desenvolvimento científico de altíssimo nível. Primeiro, o que vocês vão ver aqui é o Imazon, depois várias outras vão também apresentar aqui. E também nós temos empresas, também nós temos representação empresarial. Quer dizer, essa área de censuramento remoto para avaliar diariamente como nós estamos alterando a nossa vegetação, ela teve um grande desenvolvimento no Brasil. E as organizações não governamentais desempenham um papel muito importante, além da academia e também de empresas. Então, eu passo a palavra ao Carlos e ele vai nos contar um pouco o que o Imazon vem fazendo nessa área. Obrigado, Carlos. Gostaria de agradecer ao convite. É uma grande honra estar aqui com vocês. Isso me fez lembrar, sua introdução me fez lembrar um pouco a minha trajetória. O Imazon foi fundado em 1990, eu entrei na instituição em 92. E, em 93, eu fui para Curitiba, para o Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto do INPE. E eu decidi, naquele momento, que eu ia seguir essa carreira. Então, eu fui muito inspirado pelo INPE, pelos trabalhos que foram apresentados naquele momento. E, esse ano, eu estive em Santos. Eu vi o timeline do Simpósio, eu fiquei muito emocionado de lembrar, realmente, aquele momento que foi o único na minha carreira. Eu vou falar sobre a estratégia de monitoramento do Imazon, que vai um pouco além da questão só da detecção do desmatamento e da degradação florestal, mas como a gente está usando essa informação na Amazônia. E eu começo logo com esses dois pontos para reforçar a minha apresentação. Então, o Instituto tem uma estratégia de gerar informação para avaliar e apoiar a implementação de políticas públicas. No final, não é só monitoramento que a gente faz, é multidisciplinar. Tem estudos que estão olhando a questão socioeconômica também. É a implementação e gestão de unidades de conservação, mas, no final, a gente gera informação científica para avaliar e, em muitos casos, a gente implementa, ajuda com parcerias estratégicas, ajuda a implementar essas políticas públicas. E a outra coisa é engajar mercado e governos nesse processo. E o objetivo é sempre olhar a questão legal. Então, vocês vão ver nessa apresentação como é que a gente usa o sensoramento remoto, gera informação para atingir esses objetivos. O nosso sistema tem cinco etapas. A gente faz as medições, nós analisamos os dados, temos uma estratégia para informar a sociedade. Esse componente de ação, que é o realmente mais importante para o Amazon, e, no final, a gente quer também avaliar o impacto. Então, eu vou contar essa trajetória aqui. O trabalho que a gente desenvolve no monitoramento, ele foca muito aqui, mas ele segue esse ciclo. Tem esse estudo que foi feito pela Universidade Duke. Se vocês forem no Google e escrever Scale Pathways, em Amazon vai aparecer o relatório, é muito legal, porque ele documenta bem esse processo. Tem uma versão em português também do relatório. Então, o SAD foi lançado em 2006, ele operava inicialmente com moldes. Nós atuamos, em 2006, com uma estratégia piloto. A gente não sabia se ia ser operacional. A gente estava com o intuito de avaliar essa questão de transparência do setor florestal. Então, a gente precisava testar, nos estados que a gente estava atuando, uma ferramenta que permitisse monitorar com mais frequência o desmatamento. E, em 2008, nós lançamos a iniciativa para cobrir a maioria dos estados da Amazônia. A gente não está monitorando o Maranhão ainda. A gente nunca entrou no Maranhão aqui. Tem certas dificuldades aqui de linha de base para isso. Mas, atualmente, ele roda na plataforma do Earth Engine. No Google. Foi lançada, em 2012, essa versão do SAD, operando no Earth Engine, no evento da Rio+, 20. A gente faz a máscara do que aconteceu. Tira também as classes de não floresta. E detecta, usa a imagem do mês anterior, do início do mês e do final do mês. E detecta, automaticamente, as mudanças. Essas mudanças detectadas, automaticamente, elas são validadas. A gente precisa ter analistas verificando essas mudanças e confirmando. A gente tem um sistema que basta clicar no polígono e confirma o desmatamento. Geralmente, tem muito mais ruído do que polígono que realmente é confirmado como desmatamento. Então, é mais fácil você clicar no que é confirmado como desmatamento para validar e esquecer os ruídos. Isso está tudo operando em uma plataforma na web. Todo esse processo está implementado no Earth Engine. Código aberto. Inclusive, essa semana, eu tive a visita de várias instituições da Indonésia que estão interessadas em implementar um sistema similar e vão usar isso como base para o trabalho. Aqui é só um exemplo rápido, mais detalhado. A gente traz também, além dos sensores, estamos trabalhando com o Lundisat, Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-1. Aqui é muito difícil de ver o sinal, mas o sistema automático detecta essas mudanças. A gente já usa uma série histórica de base mais longa de seis meses e olha as últimas semanas do Sentinel e consegue ver mudanças no sinal que são validadas também. Então, a gente consegue complementar o monitoramento com os sensores óticos e ver áreas que estão cobertas por nuvens. Para a nossa surpresa é o seguinte, quando tem o sinal do Dossel, a gente consegue detectar logo o Lundisat, mas no radar tem que perder a biomassa. Então, a gente acabou percebendo que a gente chega atrasado com o sinal do radar, mesmo tendo a questão da capacidade de penetrar as nuvens, a gente chega atrasado porque só quando limpa realmente a área que o sinal do radar fica visível na imagem. A gente gera... Então, aquele primeiro componente foi o componente de detecção, de medição. Esse é o componente de análise. Tem várias análises, vou exemplificar um exemplo, pegar esse exemplo aqui do boletim. A gente gera um boletim que antes ele tinha seis páginas, era muito denso e agora ele está em uma página. A gente sintetiza os dados mensais do SAD e esse conceito de ranking, os dez mais de municípios, assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas e captura as tendências. Nós também medimos a degradação florestal. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas a degradação associada principalmente a queimadas e extração madeireira. E reportamos separadamente do desmatamento. Outro elemento importante, ao trabalhar com o desmatamento, a gente percebeu que era muito importante monitorar essas estradas aqui. Então, em 2008, a gente começou a fazer esse mapeamento e aí a gente... Não dá, a gente tentou automatizar esse processo e tem um intérprete que vai lá e digitaliza. A gente já tem uma base atualizada até 2016. Esse mapa aqui em vermelho, nem dá para ver o detalhe, mas tudo que está em vermelho aqui é concentração de estradas. Tem 300 mil quilômetros, pouco mais de 300 mil quilômetros de estradas abertas na região. Essas estradas são as artérias que conectam as áreas de florestas e chegam os novos desmatamentos. Então, intimamente ligado ao desmatamento, essa abertura aqui, geralmente, primeiro é para extração de madeira ou acesso a garimpos, mas depois tem a ocupação dessas áreas pelo desmatamento. E a gente conseguiu modelar, melhorar nossos modelos de previsão de risco de desmatamento com essas estradas. Só para vocês terem uma ideia, se pegar as estradas oficiais, 80% do desmatamento concentra em 50 quilômetros dessas estradas. Agora, se você considera essa rede de estradas não oficiais e as oficiais, é só 5 quilômetros. Em 5 quilômetros, concentra 80% do desmatamento. Então, a gente conseguiu melhorar muito nossos modelos de risco de desmatamento usando essa base de dados. O Metsy Hansen já mostrou, falou dos nossos dados, que tem uma série histórica de 2000 a 2001. Aqui, em verde, é o pródese, em vermelho é o nosso dado. E tem aqui o sinal da degradação. Então, gostaria de ressaltar que, nesse período aqui, a média de degradação foi 5 mil quilômetros por ano, adicionalmente ao desmatamento. Tem estudos recentes que vão sair que mostram que essa degradação é ainda maior. A gente estava subestimando essa degradação. E nós estamos agora avançando para gerar um sistema operacional usando essa metodologia. é equivalente ao pródese, é anual, não é mensal. Aqui é já uma série mais longa, até 2016. E a gente está atualizando até 2018, deve lançar esse produto, submeter à publicação e colocar esse produto como operacional a partir do ano que vem. Sobre informação, informar, difundir, a gente tem essa questão da cobertura na mídia. A gente pensou, no início, que o desmatamento tinha que se tornar um indicador nacional. Essa era a visão lá atrás. A gente controlava muito a inflação. Estava na nossa cabeça, dos brasileiros, essa questão de controle da inflação. Então, vamos tornar esses indicadores de pressão relacionados ao desmatamento, principalmente na Amazônia, um indicador nacional. E, obviamente, o DETER teve um papel superimportante, porque mensalmente também reporta. E a gente vê, no início, não tinha muita cobertura. Esse aqui foi um período das eleições presidenciais. Não estavam falando de desmatamento. De repente, saíram os boletins e começaram a discutir desmatamento. Mas tem uma cobertura muito ampla, é importante, mas, infelizmente, a mídia não reporta corretamente a informação. Às vezes a gente fala, olha, a mudança entre um mês e outro foi isso. Aí reporta, generaliza e cria o sensacionalismo. Então, como trabalhar isso? Eu já considero que realmente é difícil mudar essa mentalidade. Alguns fazem a cobertura correta, mas o sensacionalismo predomina nesse caso e não ajuda a difundir a informação. Sobre a ação, um trabalho importante que nós desenvolvemos nos municípios, principalmente do Pará, era enviar diretamente o dado para os municípios. E nós treinamos, capacitamos mais de 400 agentes ambientais. Aqui é só um exemplo de uma verificação que aconteceu no município de Paragominas. Mas essa floresta aqui, que é tudo degradado, nem dá para chamar de floresta, ela nunca aconteceu um corte raso nessa área. E foi liberada para pastagem, uma licença ambiental. E deu o maior problema nessa licença. Porque, olhando o PRODES, estava lá ainda como área não desmatada, e o nosso sistema também não pegava como desmatamento, e sim como degradação. Mas foi liberado. E a história do campo era a seguinte. Isso aqui não, era uma juquira, uma área que foi abandonada, cresceu esse mato aí. A gente quer limpeza de pasto. Então, essa licença foi revogada, inclusive, porque depois foi feita uma análise detalhada da história dessa área e viu que realmente essa área nunca tinha sido desmatada. Isso teve uma escala muito boa no período de 2011 a 2015, onde teve um certo controle de desmatamento. 2012, como já viram nas estatísticas, foi o período que teve menor taxa de desmatamento anual. E nós tivemos mais de 3 mil verificações em campo, cobrindo o Pará. Essas verificações confirmaram 87% dos alertas. A nossa estatística é de 92%, com uma análise que nós fizemos, mas essa análise independente apontou 87%. São esses polígonos, esses pontos com círculo amarelo. E mostra que teve uma ação muito importante dos municípios para controlar o desmatamento, que queriam sair da famosa lista negra do desmatamento, que era uma lista, uma política pública muito efetiva para controlar o desmatamento. Outro projeto de ação é o Amazonas Protege, em parceria com o Ministério Público Federal. A gente usa dados do PRODES, da ETE e do SAD, para identificar esse desmatamento. Atualmente, são áreas acima de 60 hectares, são mega desmatamentos. A gente prepara um laudo técnico do antes e do depois, segue um protocolo estabelecido pelo Ministério Público e envia para o Ministério Público. Cruza com bases de dados do CAR, dados fundiários, envia para o Ministério Público. E essas áreas entram em ações civis públicas, para o sistema judiciário, para realmente a aplicação da lei. Em duas fases do projeto, essa é 2,6 bilhões, é o equivalente aqui em multas dessas ações civis públicas em cada ano. Então, só para vocês terem uma ideia, são as áreas aqui todas embargadas, pelo IBAMA, pelo Ministério Público na Amazônia Protege, e o Pará tem uma lista também de embargo. Se não funcionar isso aí, se essa parte não funcionar, sistema de monitoramento nenhum vai resolver. Então, acho que o gargalo está aqui. E tem menos de 1% dessas áreas que realmente foram efetivamente julgadas e a recuperação do dano é muito baixa. Geralmente, as penalidades têm implicações do tipo serviço social, pagar a cesta básica, essas coisas, não repara o dano ambiental. A gente até analisa que isso já faz parte da conta lá, do modelo de negócio do produtor, colocar o valor dessas multas quando são pagas. É muito raro. Estou quase concluindo, tenho dois minutos. Como eu falei, para fechar nosso ciclo, é importante ter avaliação de impacto, e quando essa avaliação de impacto é feita externamente, é melhor. Então, no âmbito desse projeto que eu acabei de escrever, que foi de 2011 a 2015, teve a Universidade da Carolina do Norte, e esse grupo Terra Carbon, uma empresa de consultoria norte-americana, fizeram a avaliação de impacto desse projeto, das ações do Imazon, com esses municípios para controlar o desmatamento. Então, nos municípios pilotos, a análise estatística desse trabalho aponta que, sim, esses municípios, as ações, elas tiveram impacto, mas a política que teve mais impacto foi a política no âmbito federal e a política de controle na escala do município, de criar a lista crítica de municípios que mais desmatam a Amazônia. Essa foi a política pública que teve mais impacto. E isso fez com que os municípios se engajassem para reduzir o desmatamento. E essa lista está no limbo, ela não está sendo atualizada, não está sendo usada, infelizmente. Só para mostrar aqui a trajetória dos dez municípios que nós atuamos inicialmente, eles reduziram drasticamente, atingiram as metas, e os primeiros municípios a saírem da lista são municípios que trabalharam engajados nesse projeto. Só para concluir, último slide, essa abordagem, ter dados abertos, estabelecer parcerias, que, infelizmente, está muito difícil agora trabalhar com parcerias nesse cenário que a gente está atuando agora na Amazônia, é muito complicado ter essas parcerias, e, com isso, ter mudanças de comportamento, ou seja, municípios que estão realmente vendo essa prática de controlar o desmatamento, tendo ganhos socioeconômicos locais direto na sua economia. Obrigado. Uma questão rápida, esclarecimento. Gerson. A lista tem algumas implicações. Primeiro, ela inibe a atuação do mercado. Os compradores, a cadeia de valor do agronegócio, realmente, ela não quer atuar com esses municípios que estão na lista negra. E teve também restrições para acesso ao crédito rural. Então, isso realmente congelou a economia do município e fez com que eles tivessem realmente que mudar as suas ações. E os indicadores, a gente está acompanhando os indicadores socioeconômicos desses municípios que engajaram, eles conseguiram aumentar a renda, melhorar a qualidade dos empregos, ou seja, muda a dinâmica completamente do município. Muito obrigado. E passamos agora para o próximo participante. É o Marcos Rosa. O Marcos é geógrafo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é aluno de doutorado na Geografia Física da USP também. E é responsável técnico da empresa Arquiplan. E tem mais de 20 anos de experiência na área de geoprocessamento, cartografia digital e censuramento remoto. E atua principalmente em planejamento, monitoramento e meio ambiente. E, como eu mencionei, essa área no Brasil evoluiu muito na academia, nas organizações não governamentais e também em empresas. Marcos. Bom dia a todos. Obrigado. Eu vou falar hoje rapidinho sobre MapBiomas, a coleção 4 que foi lançada semana passada, e o MapBiomas Alerta, que é uma vertente do sistema. O interessante do MapBiomas é que é uma união que trabalha com várias entidades, tanto universidades, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, ONGs e empresas privadas. Tem uma gama aqui de financiadores, de apoiadores e parcerias institucionais. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas, basicamente, o projeto produz mapas de uso e ocupação da Terra anuais, desde 1985 até 2018. São mapas produzidos utilizando imagens Landsat, ou melhor, trabalhando com a resolução de 30 metros de resolução espacial. Processamento pixel a pixel por classificação automática. A gente utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina, principalmente Random Forest. Alguma coisa já de Deep Learning, mas principalmente Random Forest. E tudo processado em nuvem. Tudo processado dentro da nuvem do Google Earth Engine. Trabalhamos por biomas. Cada bioma tem organizações que já trabalhavam no mapeamento, monitoramento desse bioma como líder. E por temas transversais, que mapeiam toda a região de agricultura, pastagem, zona costeira e áreas urbanas. E, no final, a gente compõe o único mapa de uso do solo para cada um dos anos. Temos uma legenda hierárquica, que chega a nível de formações florestais, savanas e mangue, formações não florestais, formações naturais não florestais, como campos, áreas úmidas, apicuma, floramento rochoso. A parte de uso agropecuário, dividida em pastagem, agricultura, e um mosaico de agricultura ou pastagem, que é uma área que ainda não está completamente definida o uso. E áreas não vegetadas, como área urbana, mineração, praias e dunas, e água. O que nós temos, então, público, todo o dado, toda a metodologia de criação, tudo isso é público. Isso faz parte do projeto de transparência. Então, todos os dados, todas as imagens que são processadas, todos os códigos utilizados são abertos, e nós temos um histórico dos últimos 34 anos do uso do solo para todo o Brasil. Além disso, nós temos os dados de transições, o mapeamento surgiu exatamente para analisar transições do uso do solo para a base estimativa de emissões de gases de efeito estufa, baseado nas mudanças de uso do solo. Isso tudo disponível lá no site, então, mapbiomas.org, esses dados são todos disponíveis. Para a coleção 4, agora, nós temos uma base nova de 100 mil pontos aleatórios espalhados pelo Brasil, que foram validados, o uso do solo dos últimos 34 anos, foi um trabalho intenso da equipe do Lapig, o professor Laerte está aqui, vai estar em uma palestra mais tarde. Esses 100 mil pontos vão ser um asset público, que podem ser utilizados para validar qualquer mapeamento de uso do solo no Brasil. Por enquanto, a gente finalizou os 85 mil pontos, ainda tem 15 mil que estão pendentes, que vão ser lançados especificamente para classes raras, para mapeamento das classes de manguezal, mineração. E, a partir desses 100 mil pontos completamente independentes, é outra equipe produzindo, a gente já tem os cálculos de acurácia do MapBiomas, tanto do Brasil, quanto para cada um dos biomas, e, inclusive, o cálculo de acurácia mostrando erros de omissão e erros de comissão para cada uma das classes. Então, isso dá bastante transparência para o dado, a gente sabe que tipo de erro você pode esperar no mapeamento para cada um dos biomas, para cada uma das classes, para cada um dos níveis da legenda. Esse aqui é o nível 3 da legenda, que é o nível mais detalhado. Isso é um sisteminha que está lá no site, também ele funciona, você faz os filtros, está tudo disponível. Amazônia, a metodologia do MapBiomas hoje foi replicada, a ideia é transferência tecnológica para que entidades locais possam reproduzir o mesmo mapeamento. Então, a gente não vai, como MapBiomas, mapear outras regiões. O que nós estamos fazendo é localizando parceiros em cada um dos países e, hoje, já é toda a bacia amazônica está publicada com parceiros da RAISG, que é a rede de observação da Amazônia. E esse país, estão na coleção 2, já muitos deles mapeando o país inteiro. Não só a parte da bacia amazônica, todo o país vai ser mapeado. O mesmo caso para o Chaco, que pega aqui Bolívia, Paraguai e Argentina, também já está publicada a primeira coleção do MapBiomas Chaco. E a ideia também é replicar isso para a parte da Mata Atlântica, que junta com o Brasil, para a parte aqui dos Pampas, que junta Uruguai e para todo o país, Argentina, Paraguai e Bolívia. E a gente começou, esse ano, a replicar isso para a Indonésia. Então, estamos começando o MapBiomas Indonésia, a previsão é que até o meio do ano que vem já tem a primeira coleção do MapBiomas Indonésia, que é realizado com a equipe de lá. De novo, o mesmo conceito, tudo que a gente produz é público, os códigos são públicos, então é transferência tecnológica, treinamento e capacitação de entidades locais. Isso que é importante, a gente está ampliando, difundindo esse conhecimento. Aqui é cada uma das entidades que está responsável pelo mapeamento. Vou falar um pouquinho do MapBiomas Alerta. MapBiomas Alerta é uma derivação que surgiu na segunda fase do MapBiomas. Então, nós completamos a primeira fase, temos os mapas públicos de 1985 a 2018. E daí o MapBiomas Alerta continua tendo o mesmo conjunto de entidades, trabalhando, alguns parceiros novos, a iniciativa ainda do Observatório do Clima. Então, nessa segunda fase do MapBiomas, a gente continua a realizar mapeamentos anuais, então, à medida que surgem novos aprimoramentos metodológicos, toda a série histórica é reprocessada. E a gente discutiu como contribuir para melhorar o uso desses dados sobre desmatamento. Então, identificamos no Brasil, hoje existem mais de 11 sistemas de detecção de desmatamento. Tem, obviamente, o DETER, que é mensal, tem o SAD, que monitora, que é a Amazônia, e daí a gente tem vários outros para cada um dos biomas, cada um com resolução, cobertor de nuvem, frequência, degradação, desmatamento, tudo isso muito específico e uma variabilidade de resultados muito diferentes. Então, nós fizemos uma reunião com esses principais provedores de alertas, inclui aí o pessoal do INPE, Amazon, com o SAD, o GLAD, a Universidade de Maryland, o ISA, muitos deles estão aqui, porque realmente são as entidades que têm mais experiência em monitoramento. Juntamos os principais usuários desses sistemas para identificar no que a gente poderia ajudar nesse ambiente. E vieram três coisas. Primeiro, que a gente tem que ter alertas cobrindo todo o Brasil. O começo normalmente é sempre a Amazônia, depois o Cerrado, tem bastante coisa para o Mata Atlântica, mas tem alguns biomas que a gente olha com menos frequência. Segundo, validar esses alertas com alta resolução. Eliminar qualquer tipo de dúvida sobre o desmatamento. E a terceira, colocar isso em uma plataforma unificada, pública, aberta e customizável. Então, deixar todos os dados agrupados e transparentes. Bom, criamos também um comitê técnico que é importante com esses principais usuários que dão essas indicações de onde tem que ir o projeto, quais as prioridades, como que a gente caminha. E a ideia é, isso daqui é um alerta típico, numa imagem em Landsat, a gente tem lá sempre alguma coisa de ruído e tal. O que a gente está fazendo é, pegando esses alertas, o MAP1 alerta não cria nenhum alerta novo. nós estamos refinando os alertas existentes, nós analisamos todos os alertas do DETER, do SAD, do GLAD, para cada uma dessas regiões. O grande problema era a efetividade disso. Esse trabalho era feito pelo IBAMA, e o IBAMA fazia por volta de mil alertas por ano, essa análise, detalhamento, criação do laudo customizado. Então, o que a gente pega é, localiza aquele alerta, busca uma imagem, no caso de 3 metros de resolução da Planet, antes do desmatamento, a vantagem e a indicação do uso da Planet, nesse caso, foi, eles têm imagens diárias arquivadas, então, posso voltar a qualquer momento antes de 2017, até 2016, 2017. Então, a gente viu um alerta em janeiro de 2018, eu compro as imagens antes do alerta, garanto realmente que era floresta, compro a imagem após o alerta, e faço o refinamento desse alerta. Então, nós não estamos usando imagens da Planet para gerar alerta, e sim para refinar os alertas que são gerados. Então, nós pegamos todos esses alertas, do DETER, do SAD, do CIPANSAR, do GLAD, passamos por um processamento automático dentro do Google Earth Engine, que faz essa classificação, esse refinamento, e publicamos todos esses dados em uma plataforma aberta. É tudo completamente transparente, no mesmo conceito do MapBiomas. Então, basicamente, a gente recebe um conjunto de alertas dessa forma, que tem uma mistura de GLAD, mais DETER, muitas vezes o SAD, refina, gera um único alerta, e cria um laudo. E esse laudo está sendo criado em vários modelos. O primeiro deles foi no modelo do IBAMA, e um laudo auditável. Todas as informações que estão no laudo são auditáveis. Então, a gente tem o código das imagens com a data e hora de cada uma das imagens para que isso possa ser auditável. Esse laudo, a gente já faz todo o cruzamento com todas as bases disponíveis. Então, a gente cruza com a unidade de conservação, terras indígenas, assentamentos, os dados do CAR, tipo reserva legal, APP, se existe ou não um embargo nessa área, os recursos setorais de Estado, município, biomba, cirográfica e o próprio CAR, e já cruza com a base de autorizações. Então, você já sabe se existe ou não uma autorização para esse desmatamento. Inclusive, com a base de manejo. E sai um laudo customizado para cada um dos alertas validados, já tem um laudo desse por CAR, para cada propriedade. Então, se o alerta pega duas ou três propriedades, a gente faz um alerta para cada propriedade, colocando o código do CAR. E colocando toda a informação, se ele cruzou dentro de uma OCE, se ele é ou não autorizado. Então, toda essa informação já fica disponível no laudo, com a imagem antes e depois, a localização dele dentro da propriedade, dentro do Estado, e com o uso histórico do MapBiomas. Então, você vê um alerta e já vê nos últimos seis anos, no caso da Mata Atlântica, nos últimos dez anos, qual que é o uso dessa área. Então, elimina aquela questão se é uma área com menos de seis anos que estava regenerando e foi cortada, ou se realmente é uma área que sempre foi floresta. Esse site, então, é público para cada pontinho desse aqui. a gente vai clicando no pontinho e você vê a imagem de antes e depois delimitado. E aqui, para cada propriedade que toque esse alerta, a gente tem essa geração desse laudo público. A ideia aqui é aumentar a efetividade no uso da informação. Aumentar a certeza, porque em muitos dos casos, a gente fazia esse laudo com imagem Landsat, você tem questionamento jurídico, o juiz não entende uma imagem Landsat, tem que passar período. Então, atrás do processo, a gente quer aqui aumentar a efetividade. Como diz o Tasso, que é o coordenador do projeto, é como se fosse a foto da placa do carro, no caso das multas de automóveis. É certeza, tem muitos desses alertas, existe certeza de que realmente é desmatamento olhando as imagens de alta resolução e, para isso, as imagens de alta resolução são muito boas. Subimos também, essa semana, o formulário de cadastro de ações. Por enquanto, ainda, como papel, mas já o pessoal da Polícia Ambiental do Paraná, o pessoal da Polícia Ambiental de São Paulo, pediu para poder cadastrar o que está sendo feito em cada uma dessas ações. Tem uma parceira muito forte com o Ministério Público Estadual, então, o Ministério Público Estadual, de vários estados, já pega esses alertas. Para o Ministério Público, é interessante, porque eles invertem o ônus da prova. Com esse alerta, ele pode chamar o proprietário e falar, está aqui a prova que você desmatou, você me explique que não fez isso ou a gente volta com a polícia ou assina um termo de ajuste de conduta para recuperar a área. Então, a pressão fica muito maior, é bem interessante. Então, os dados que estão disponíveis hoje são os alertas refinados do primeiro trimestre de 2019. Para a Amazônia, a gente utiliza o Deter do INPE, o SAD do IMAZON e o CIPAN-SAR do CEN-CIPAN. Para o Cerrado, o Deter do INPE, nessa validação, a gente já chegou em números de mais de 90% de acurácia do Deter, tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado e do IMAZON. Quer dizer, a gente olha, a gente valida cada um desses alertas na imagem de alta e verifica se ele é real e daí retifica. E para os outros biomas, a gente utiliza o GLAD da Universidade de Maryland como referência para todos os outros biomas. O site, vocês podem entrar, a gente tem hoje 4.577 alertas refinados com o laudo construído, que dá uma área de 89 mil hectares. Essa semana entram 3 mil novos alertas, daqui a janeiro, fevereiro e março. Abril e maio entram entre hoje e amanhã, mais por volta de 3 mil alertas refinados distribuídos por todo o Brasil. Interessante, só para concluir, 1.800 alertas cruzam áreas que não poderiam ser protegidas. Desse total, então, 40% já não poderiam ser desmatadas, mas, cruzando com os dados do Sinaflor, que tem as autorizações de desmatamento, mais de 95% desses alertas identificados não têm autorização. Então, aqui ainda tem alguns problemas, muitos estados não estão integrados ainda do Sinaflor, não mandam para ele as autorizações, que hoje tem que ter o polígono da área autorizada, mas, de qualquer jeito, esse número aqui está muito próximo do que a gente estima que é real. Realmente, a gente está identificando desmatamento sem autorização por todo o Brasil. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. Alguma questão rápida de esclarecimento? Ok. Então, vamos passar à última apresentação dessa primeira mesa. Só queria fazer um breve comentário quando nós vemos esses dados do mapa em biomas, essa junção de inúmeros sistemas diferentes, essa validação, e, quando a gente vê esse último número, 95% dos alertas não foi solicitada autorização, então, talvez a gente comece a entender onde o problema reside. Onde o problema reside. Então, vamos agora à nossa última palestrante dessa primeira mesa, a doutora Anny Alencar, do IPAM. A doutora Anny é uma especialista em insercionamento remoto, em dinâmica de uso da terra na Amazônia, também, em queimadas, e tem, hoje dirige a área científica do IPAM, mais uma organização não governamental, científica, e que tem feito um trabalho, assim como o Imazon e várias outras, extremamente respeitável por muitas décadas sobre a Amazônia. Então, a Anny, ela tem estado muito ativa nos últimos meses, em função do que está acontecendo na Amazônia, e tem até um YouTube dela que já viralizou para o lado bom. Então, ela vai agora nos apresentar um pouco mais de todo esse trabalho que o IPAM vem fazendo nessa área. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu virei blogueirinha mesmo, sem querer. Então, o que eu trouxe aqui para dividir com vocês, fiquei meio em dúvida na realidade do que trazer, e aí eu resolvi trazer um pouco dos últimos dados que o grupo MapBiomas soltou, lançou na semana passada, e aí, no final, eu vou trazer dois aspectos de pesquisas que o IPAM está trazendo, principalmente relacionadas a desmatamento e um pouquinho de fogo, que é um pouco mais a minha área. Então, começando aqui, o IPAM faz parte da rede MapBiomas, que o Marcos apresentou um pouco a metodologia, que o grupo vem, desde 2015, gerando mapas de uso e cobertura do solo do Brasil, e uma grande demanda para nós, durante todo esse tempo, era que as pessoas queriam usar os dados do MapBiomas para produzir estatística de desmatamento e regeneração para o Brasil, uma estatística anual que ela não existia. Então, nós nos sentimos instigados a fazer isso, e esse ano, na semana passada, nós lançamos a primeira coleção de dados anuais de incremento de perda de vegetação nativa e de ganho de vegetação nativa para o Brasil inteiro. Então, nesse grupo, eu estou aqui falando por um grupo representado por todos os biomas, produziram esse dado que chamamos de supressão, para não chamar de desmatamento, por conta dos colegas do Pampa, que reclamaram muito sobre isso, e regeneração. esse é o principal resultado da coleção 4 do MapBiomas. Onde é? Onde é aqui? Aqui atrás. Então, nós conseguimos ver a trajetória dos principais usos da terra, aqui pastagem, como cresceu, em determinado momento estabilizou, começou a crescer, e a gente vê o aumento da área de agricultura. Então, esse é um dado riquíssimo, que como o Laerte mesmo coloca em um dos vídeos do MapBiomas, é uma fonte fundamental para a gente entender melhor o território brasileiro e realmente ser mais inteligente do ponto de vista estratégico de quais políticas públicas a gente deve reforçar para melhorar o uso das áreas já abertas. Mas a gente não consegue usar esse dado estritamente, diretamente, para tirar estatísticas de desmatamento e regeneração, a gente tem que fazer um trabalho nesse dado. E foi isso que o IGT, formou-se um IGT dentro do MapBiomas, que se debruçou sobre esses dados e conseguiu gerar uma primeira série histórica de desmatamento e regeneração. Então, o que a gente está chamando de supressão de vegetação nativa, ou, assim, vulgo, nem nome, desmatamento? A gente está chamando toda a conversão direta de formação florestal, mangue, formação savânica, formação campestre para algum tipo de uso. E vegetação em regeneração, então, basicamente, a gente está incluindo tudo aquilo que, desde o início da nossa série temporal, que, para efeito desse produto, começou em 1988, então, a gente estabilizou a nossa máscara, nosso ano de referência para 88, e, a partir daí, tudo que virou, em algum momento do tempo, algum tipo de uso de pasto agricultura, e depois voltou a ser caracterizado como vegetação nativa. Então, o ponto de partida foi esse, a gente pegamos todos os mapas da série temporal do mapa Biomas, e aplicamos uma série de filtros, primeiro, simplificamos o mapa para tudo que é vegetação nativa e antrópico, depois fizemos as transições, depois filtramos esse dado espacialmente, e depois filtramos esse dado temporalmente. Então, aqui mostra um pouco dos filtros que foram aplicados para evitar, tirar, por exemplo, no caso de desmatamento, a gente não tem pixels que, entre anos, foram desmatados e depois voltaram a ser vegetação nativa. Então, cada bioma tinha uma regra diferente, mas isso ajudou no processo de estabilizar o que a gente estava considerando como supressão de vegetação nativa ou regeneração. Então, aqui vocês veem, aqui no canto, um pouco do processo, então, uma vez que a área era desmatada, ela volta, era consolidada como uma área desmatada. E aí a gente vê também as áreas de regeneração surgindo no mapa. Então, vamos aos resultados. O principal resultado e grande resultado, é uma coisa que a gente olha há pouco, é que nós temos 44 milhões de hectares em estágio, em algum tipo de regeneração, área abandonada no Brasil. Isso é uma área grande, e isso indica que a gente tem sido pouco eficiente no uso da nossa área aberta. Eu acho que essa é a grande revelação desse dado. Quando a gente olha para os biomas, a gente vê que uma grande parte disso está nos biomas Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa. Uma parte disso é explicada pela própria dinâmica do bioma. Caatinga e Cerrado, por exemplo, são biomas que são sazonalmente muito influenciados. Então, tem um processo de desertificação, tem toda uma dinâmica que agora que a gente tem esses dados, a gente vai começar a investigar e tentar entender também. Uma outra coisa muito legal do MapBiomas é que esses dados vão estar disponíveis para a comunidade científica, então outras pessoas também vão poder investigar isso. O que aconteceu? Eu acho que... Você vai botar? Então, o próximo slide eu acho que mostrava que o Cerrado é o bioma que detém grande parte dessas mudanças e que... Vamos lá. Então, mostra que 40% da área de vegetação em regeneração no Brasil está no Cerrado. Uma grande parte disso está na Amazônia, também, em 26, e outra parte na Caatinga. E a gente também consegue ver com esse dado que não só a gente está perdendo vegetação primária, ou seja, o desmatamento de vegetação primária, mas a gente também está tendo uma curva ascendente de áreas que estavam em... vamos dizer, estágios de sucessão acelerados, mas que foram convertidas também. Então, a gente está tendo supressão de vegetação nativa secundária. Basicamente, quando a gente olha para o Brasil, e essa é a primeira vez que a gente tem esse tipo de estatística para o nosso país, 42% do que já foi perdido ou convertido de vegetação nativa no país aconteceu na Amazônia, 36% no Cerrado, 11% na Caatinga, 5% Mata Atlântica e 4% no Pampa. E o interessante é que isso é no período, a gente sabe que a Mata Atlântica já foi muito convertida no seu histórico, isso é entre 90 e 2017, que foi o período analisado. E aí a gente chega a essa estatística que mostra que biomas como Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, hoje o processo não é tanto a perda de vegetação primária, mas muito mais uma perda de vegetação secundária nesses biomas. E agora eu vou entrar um pouco na discussão do trabalho do IPAM especificamente, que tem muito a ver com, a gente também como o Imazon tem essa uma pegada de produção de dados e advoca-se para poder realmente ter um impacto no uso desses dados um pouco mais direcionado, eu acho que todas as ONGs do terceiro setor que tem essa pegada científica, que trabalham com produção de dados fazem isso. Nesse caso específico, a gente está trabalhando numa nota técnica para apoiar ou desincentivar a mudança na legislação de licenciamento, isso demonstra claramente, por exemplo, essa região é uma região da BR-63 e mostra o impacto de você não fazer um processo de licenciamento numa rodovia que já foi aberta, então, o que está em jogo hoje é uma mudança da lei de licenciamento que diz assim, se você já teve uma estradinha aberta de terra, você não precisa fazer nenhum tipo de licenciamento para pavimentar essa área, isso é um risco muito grande para a Amazônia, como vocês podem ver aqui, em 2000, quando o asfaltamento da BR-63 logo em seguida foi anunciado, a gente teve uma explosão de desmatamento nessa área, era uma área que não tinha nenhum tipo de governança sobre essa área do ponto de vista de terras, então, explodiu a especulação de terras, demonstrando claramente o efeito desse tipo de política no processo de especulação de terras. em 2010, essa área que está em escuro, verde-escuro, foram as áreas protegidas que foram criadas depois, então, de 2000 para 2005 foi criado um mosaico aqui, em 2010, basicamente, o governo disse assim, esse é o problema, vamos congelar, vamos tirar a terra do mercado, criando áreas protegidas, então, foram criadas várias áreas protegidas nessa região, que realmente barrou um pouco esse processo de desmatamento, e em 2015 isso se consolidou. Então, para vocês terem uma ideia, essa é a taxa de desmatamento dessa região, e nós conseguimos ver muito bem quando que foi o boom motivado justamente por essa aceleração, por esse processo de especulação de terras nessa região. E nós fizemos também uma modelagem que demonstra, colocando todos os projetos de infraestrutura pensados para a região, como a ferrogrão, todas as hidrelétricas, a pavimentação completa da BR-63, qual o impacto que isso teria no caso... Qual o impacto que isso teria no caso das UCs, das áreas protegidas, continuarem sendo barreiras ao desmatamento, ou seja, continuarem tendo a sua função de conservação, e no caso delas perderem a sua função de conservação e sua função de barrar a especulação de terra, como, infelizmente, é o que está acontecendo na Flona Jamanchim. A Flona Jamanchim, para quem não conhece, fica nessa região aqui, e aí eu vou voltar aqui, dois slides, só para localizar ela de novo, então ela fica nessa região, já tinha um desmatamento nessa área, a Flona Jamanchim, se vocês olharem o recorte dela, ela tentou tirar os desmatamentos naquela época quando ela foi criada, mas é um dos grandes focos de desmatamento anterior logo, na época da especulação, e depois também. isso demonstra claramente o papel das áreas protegidas e o papel do licenciamento. A gente precisa tomar muito cuidado, isso vai ser muito perigoso para a Amazônia, se essa legislação de licenciamento passar do jeito que está sendo previsto. Vamos falar um pouco de fogo, agora a gente também desenvolveu, junto com um parceiro que estava na época na Universidade de Stanford, o Greg Asner, uma metodologia para mapear incêndios florestais na Amazônia, aqui mostrando, só que ele pega muito bem usando as áreas queimadas, e mostrando, fazendo um pouco essa relação entre fogo e clima, acho que o Aragão vai falar mais sobre fogo, mas eu trouxe isso para mostrar para vocês que realmente os incêndios florestais na Amazônia, eles têm uma relação muito forte com o clima, claro, com a qualidade do material combustível, etc., com outras coisas, mas o clima é fundamental. Então, aqui, a gente fez um levantamento, uma série temporal de 24 anos em três áreas ao longo do arco de desmatamento, e a gente viu que em anos úmidos, mais úmidos, você tem poucos incêndios florestais, florestais, que você vê em anos de precipitação média, que é mais ou menos o que a gente está tendo agora, você tem mais incêndios florestais, principalmente em áreas que perderam muito da floresta no período, durante a série temporal. E em anos de seca extrema, aí você tem realmente muito mais fogo. A gente usou isso para criar um modelo de probabilidade, e em anos de seca extrema, realmente uma grande parte da Amazônia fica muito suscetível ao fogo. E eu queria trazer esse último gráfico, que na realidade a gente deve estar lançando hoje ou amanhã, uma nova nota técnica sobre os incêndios, falando um pouco das categorias fundiárias, onde ocorreu esse fogo na região, e isso nos revela umas coisas bem interessantes. para finalizar, primeiro, o que significa cada letrinha dessas? Essas aqui são as terras indígenas, as unidades de conservação, os quilombos, as áreas militares, as APAS, que nós separamos das unidades de conservação, porque basicamente elas são de uso privado, apesar de terem no SNUC, os assentamentos, as propriedades privadas, que basicamente são a base do CARE e do CIGF, as não destinadas, as florestas públicas não destinadas e as áreas sem formação. O que isso nos mostra? A gente tem aqui, em cinza claro, é a média do número de focos entre 2001 e 2018, o cinza escuro é a média num período maior, que pegou todos os euníneos, todas as altas de desmatamento, e a gente vê que claramente que as áreas não destinadas elas têm um pico de fogo, indicando que grande parte do que está queimando na Amazônia queima por conta de especulação fundiária. A grilagem de terra, bandidagem, basicamente. A segunda coisa é que grande parte do número de focos de incêndio, não, de focos de fogo, não vou usar incêndio, porque incêndio é diferente de queimada, acontece em propriedades privadas. Isso indicando mais uma vez essa relação entre queimadas, entre desmatamento e fogo, e não incêndios florestais. Coisas interessantes é que a APA também aumentou muito, assentamentos, a gente teve um aumento e tivemos um aumento em UCI e TI. Na nossa nota técnica, a gente está destrinchando isso por estado, porque isso revela muito, cada estado vai ter uma dinâmica diferente. Por exemplo, no Amazonas, que é o gráfico que eu gravei bem na cabeça, tanto esse pico é muito diferente, quanto esse pico, que são as áreas sem formação, áreas que a gente não sabe o que é, são áreas totalmente sem governança, indicando também uma grande ilegalidade. Se a gente somar isso com isso, dá 30%, 30% do fogo, a gente não tem governança sobre ele. Então, é ilegalidade pura, não dá para dizer que não é ilegalidade. É isso, acho que foi isso que eu quis trazer. Obrigada. Eu vou chamar todos os palestrantes agora, que nós vamos ter meia hora de debates. Obrigada. 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 Os membros da mesa também podem se fazer debate entre eles mesmos. Vamos abrir então com o presidente da ABC, professor Luiz Davidovich. Em primeiro lugar, quero agradecer muito as exposições, para mim, extremamente ilustrativo, pedagógico, aprendi muito. A minha pergunta é sobre essa questão do fogo. Em 2016, nós tivemos aquele pico de fogo. Agora, nós temos essa grande questão levantada e também o Carlos Nob mencionou que a seca em 2016 foi mais severa que agora. Agora, qual é a métrica? Como é que é a métrica? Está aumentando o fogo? Como é que é isso? Há uma política clara que incentive isso? Não estou falando dos pronunciamentos da presidência, mas em termos de legislação, de autorização, de impedimento de fiscalização. Só queria que isso fosse... Eu queria entender isso melhor. Quem quer? Você quer começar? Posso começar? Bem, primeiro, os dados mostram claramente que esse ano nós não estamos no ano de seca extrema. Apesar de ter um início de alnínio ali, mas bem fraco. A gente vem de um ano que foi úmido, em 2018 foi úmido, indicando... E a gente teve um pico de fogo. Nós, no IPAM, acompanhamos fogo todos os anos, porque é uma área de trabalho que a gente tem várias pessoas dedicadas a isso. e todo ano a gente acompanha mesmo. E nos soltou aos olhos ter esse pico em agosto, porque o pico normalmente é em setembro. O pico de fogo na Amazônia é em setembro. E, quando a gente viu isso, a gente disse, espera aí, tem alguma coisa aí, mas, bem, a gente não está no ano de seca extrema. O que está acontecendo? E aí a gente lembrou... Se eu pudesse dizer alguma coisa, até brinco, eu acho que o INPE é o Nostradamus ambiental, porque, assim, no início de julho, eles avisaram que a gente ia ter esse fogo. Na realidade, nós estamos falando de um fogo que é um fogo de queimadas. Ele é estritamente associado... O MET mostrou bem. Estritamente associado a queimadas. É o processo final de desmatamento, que foi mostrado pelo Cláudio. Então, claramente, ainda tem coisa para vir. A gente fez uma pesquisa agora que relacionou o DETER e o SAD com a ocorrência de fogo e tem um lag de mais ou menos um a quatro meses entre o desmatamento e o fogo. Aí depende do ano, depende da estação, se é um ano muito seco ou não, etc. Então, quer dizer que esse pico de fogo que a gente viu aqui provavelmente aconteceu em final de maio, início de junho. e todo o desmatamento que aconteceu em julho. Tem que esperar secar isso para queimar. Vai queimar quando? Vai queimar em setembro. Então, eu acho que esse entendimento é muito importante. Ainda bem que não era um ano de seca, porque, senão, a gente poderia ter tido realmente catástrofes com fogo. E uma outra coisa importante é que, quando a gente olha o histórico de fogo, os picos de fogo, a gente observa claramente as altas. Em 2010, por exemplo, foi um ano muito seco. Quem não lembra de 2010, todas as notícias? Em 2007, foi um ano muito seco também. Em 2005, em 2013, em 2004, é um ano moderado. E, em 2015, em 2016, nós tivemos o mais intenso e o mais longo, extenso, é o ninho que afetou o Brasil. Por que não teve muito fogo? Porque, talvez, o desmatamento ali não era muito, não foi muito grande. Então, a fonte de ignição, eu sempre costumo dizer, existem três elementos que fazem com que o fogo espalhe na floresta. na Amazônia, que é um ecossistema que, naturalmente, ele funciona como barreira ao fogo. A gente está quebrando essa barreira. Então, existem três elementos. Se a gente imaginar um triângulo, só para terminar. O primeiro é a fonte de ignição. Para ter fogo, tem que ter fonte de ignição. O segundo é o material combustível. É a qualidade do material combustível e a quantidade do material combustível. E o terceiro são as condições climáticas para espalhar esse fogo. Então, se você tem um ano de muita seca, como acontece normalmente, é um ciclo natural, apesar dele estar sendo influenciado pelas mudanças climáticas, mas acontece. Se você tem um ano muito seco, você pode ter muito material combustível numa quantidade e qualidade suficiente para queimar, e você pode ter um clima seco que vai espalhar esse fogo. Mas, se você não tem fonte de ignição, não vai queimar. Na Amazônia, não queima. Se não tem fonte de ignição, não vai queimar. Agora, se você tem muita fonte de ignição, você não está no ano seco, como é o que está acontecendo agora, você precisa ter muita fonte de ignição para queimar alguma coisa. E, nesse caso, o material combustível é a biomassa que é desmatada e queimada. Então, eu não sei se está confuso, mas a mensagem que fica é que, esse ano, o fogo que a gente viu, o pico de fogo que a gente viu na Amazônia, ele é fogo de desmatamento, é queima de biomassa recém-desmatada, principalmente. E isso, talvez, tenha sido motivado pelos sinais que a gente tem visto do governo federal de que a política ambiental não é importante. Gerson, e depois você. Alguém pode levar? Será que? Não é por causa da gravação? Gerson, Gerson, que é uma da COPE. Uma pergunta para o doutor Cláudio. O senhor mostrou, fez referência à sucessão ao longo do tempo de imagens ajudando a certificar, só entendi corretamente, certificar gado, quer dizer, origem do gado, se está em terras não desmatadas recentemente. Não sei se entendi bem pela sua expressão, parece que não. Não foi isso? Não, estou formulando, Elis, o que as imagens permitiriam certificar a origem do gado se está em local recentemente desmatado ou não, se está em local correto. Se o senhor pudesse detalhar um pouco como isso é feito, um, e dois, se isso também é feito em termos de matéria, ajudaria a nós entendermos como é que se pode fazer o controle econômico dessa situação. Obrigado, Gerson. Esse TAC é um termo de ajuste de conduta que foi assinado entre o Ministério Público Federal, que é uma ação proposta do Ministério Público Federal, a procuradora Natália está aqui também, ela pode conhecer mais o caso, em que ele, na verdade, o Ministério Público Federal acionou os grandes compradores de carne, acionou a rede de supermercados diretamente, o Walmart, o Carrefour, o Pão de Açúcar, todas as grandes compradoras e os grandes frigoríficos como corresponsáveis da estação de desmatamento, dado que eles estavam vendendo carne produzidas em áreas desmatadas. Então, dentro desse acordo que foi feito é justamente isso, a partir de agora nós só vamos comprar carne de propriedades que estejam dentro da legalidade. Foi firmado um acordo e diz, então, a gente só pode comprar carne de área que foi desmatada anterior a 2008. Então, o proprietário hoje que tem um alerta de uma área desmatada no PRODES, depois de 2008, esses grandes compradores não compram carne dele. Ele acaba vendendo em outros mercados, vai para mercados informais, vende em pequenos frigoríficos, gente que não está seguindo esse TAC. ou ele faz também o processo que a gente chama de esquentar boi. Ele produz lá em uma área que é ilegal, leva o boi dele para uma fazenda lá no final da cadeia que está legalizado e revende através daquela fazenda. A gente já está discutindo algumas formas, algumas sugestões que a gente apresentou para a própria cadeia, era de você começar a monitorar também o número de vendas por propriedade. de repente você tem uma propriedade pequena que o cara tem uma produtividade gigantesca. Então você começar a ter um certo nível de monitoramento dessa ação também como uma forma de conter um pouco essas ações. Mas isso por si só já manifestou uma queda, levou a uma diminuição da taxa de desmatamento porque você começa a criar dificuldades. Ele não é perfeito, ele não garante que toda a carne está sendo produzida só em áreas legalizadas, mas você já começa a criar obstáculos. Essa foi uma questão. A questão das madeiras, o Adriano, a gente conversava disso hoje, acho que o Adriano vai falar disso mais tarde, esse é um grande indutor de desmatamento, muito do que a gente estava discutindo, essa ilegalidade que existe hoje, existe roubo de madeira, na verdade não é exploração de madeira, é roubo de madeira porque o cara invade terra pública e desmata a terra pública e vende essa madeira de maneira ilegal. Vende em mercados informais, eu não conheço muito bem como é que é isso, mas ele consegue tirar essa madeira e vender essa madeira ilegalmente lá. Então, eu acho que uma coisa que talvez, como a gente já olhou para o mercado da carne, já olhou para o mercado da soja, a gente talvez agora tenha que olhar com mais atenção, botar uma lupa no mercado de madeira, principalmente no mercado interno. O mercado externo é mais controlado, normalmente alguns importadores exigem certificados de origem, agora o mercado interno, o pessoal que faz tapume de obra, é um mercado pouco controlado disso. Então, eu acho que a gente vai ter que se debruçar mais sobre onde está sendo usada essa madeira que sai de lá. O que mais? O que mais? O que? Você, o que? Vai para mim. Garcísio. Primeiramente, uma pergunta para Anne e depois para Carlos. Anne, você indica que o que seria seria uma acção de botar fogo, explicaria mais. O gráfico que você apresentou, apresentou que em PP, que seriam as áreas productivas, está abaixo da media dos 18 anos. O que você presenta é nas áreas que não são destinadas, aí sim, marcantemente, está a maior quantidade de quemadas. Então, mas, eu não entendi bem ou não entendo bem o que é, a que se refiere você, área não destinada. É área que não, eu diria que é área que não tem propriedade e que, bom, estão quemando porque querem quemar. Como se explica isso? Não sei se posso fazer agora ou depois para para o Carlos. o senhor é o seguinte, Carlos, você apresentou e eu vejo que todo este problema que há surgido com o governo mais ou menos se relacionava com algo da imprecisão da informação. Mas você apresentou e até eu escutei, eu vi umas declarações do ministro do meio ambiente indicando que se ia contratar a outras equipes que iam trabalhar até com imagens de três metros de resolução e que iam dar em tempo real praticamente mas você colocou o seguinte, você falou assim, não, o que nós pegamos são as alertas que recebemos e nós temos tratado de melhorar em precisão. A pergunta é, mas essas alertas, você está dizendo que as alertas que foram há três meses você vai disponibilizar. Então, isso não seria alerta, seria uma, qualquer coisa, não é alerta porque a alerta está passando fogo, o que se precisa saber é que esteja inmediatamente, que esteja inmediatamente e se tome acção. Não pode ter aqui três meses, já não tem, já não tem fogo. Eu vou só fazer o comentário da não destinadas. Essa base é uma base disponibilizada pelo Serviço Florestal Brasileiro que é uma base que representa as florestas públicas não destinadas. São áreas que elas têm que continuar sendo, elas foram, têm que continuar sendo florestas, basicamente, até elas serem destinadas para alguma coisa. podem ser destinadas para virar assentamento, para virar uma área, uma terra indígena, uma área, uma unidade de conservação. Mas, hoje, elas não têm uma destinação clara, elas pertencem ao governo federal ou aos governos estaduais. Isso quer dizer que ela é da União, é nossa, todos os brasileiros, essas áreas. Elas não são de especuladores especuladores e de grileiros que vão nessa área, ocupam essa área, desmatam para a terra ganhar um valor e vender essa área. Então, é basicamente isso que a gente está falando, a gente está falando de grilagem. Eu vou pedir para o Claudio e para o Marcos explicarem um pouquinho, porque eu acho que houve uma confusão no termo alertas. Então, eu peço para eles dois explicarem. A respeito dos alertas, o Marcos vai poder explicar melhor o que ele faz, mas, para fins de fiscalização, esses alertas, eles são disponibilizados diariamente. Quer dizer, todo dia, vamos lá, o satélite, já a cada cinco dias, eu consigo recobrir toda a Amazônia usando o WFI. Todo dia, eu tenho alguma passagem do WFI sobre a Amazônia, mas, a cada cinco dias, eu recobro toda a Amazônia. Ou seja, todo dia, eu produzo alertas, atualizo o meu banco de dados e, como esse dado, ele é atualizado por serviço WMS, isso vai diretamente para o IBAMA. Todos os dias, o IBAMA recebe todos os alertas que eu produzo. E, a cada cinco dias, eu consigo revisitar todo o espaço, desde que não haja cobertura de nuvens, é lógico. Então, para fins de fiscalização, ele recebe a informação original e ele pode, então, definir o seu plano de ação de fiscalização. O que o Marcos faz depois, no refinamento, é mais uma estratégia depois na parte de ação civil junto com o Ministério Público. Acho que o Marcos pode explicar melhor. É só para deixar claro, o MAP-ONS alerta, ele não gera alerta. Ele vai pegar esse alerta que o INPE gerou a partir do DETER, que dá base para fiscalização. depois que o IBAMA fiscaliza, ele precisa montar todo um processo para justificar a multa. E, nesse montar o processo, além de colocar informações de campo, ele coloca as imagens de referência antes, depois, ele cria um laudo com o cruzamento da propriedade e é isso que nós automatizamos e geramos com imagem de alta resolução. Então, a ideia é facilitar a qualificação desses alertas para garantir a efetividade das multas. O que o Ministério quer contratar é um sistema de monitoramento e isso está aberto à licitação. Já conversei com bastante gente do IBAMA, o que o IBAMA pediu para a gente, que faz sentido, eles queriam ter essas imagens de áreas localmente, em áreas que eles vão atuar para ver se ele está ativo, se é um dos... porque eles queriam essa qualificação do desmatamento ativo. Mas é diferente do que está sendo contratado pelo Ministério, que daí é o monitoramento dessas áreas com imagem de 3 metros. não é isso que nós fazemos. Nós utilizamos as imagens de alta resolução para qualificar os alertas que são gerados pelo INPE, pelo IMAZON e pelo GLAD, principalmente. Deixa eu só complementar na minha visão dessa questão. Se nós pegarmos o exemplo desse ano, vou pegar só um exemplo que a Anne mencionou também, a Floresta Nacional do Jamanchim, do dia 25 de abril até o dia 30 de julho, o sistema DETER lançou mais de mil alertas. Floresta Nacional do Jamanchim e o sistema, como o Cláudio explicou, ele vai pegando, a cada cinco dias é a Amazônia completa, a cada dia ele vai mostrando trechos e ele lançava 15 ou 16 alertas da Floresta Nacional do Jamanchim por dia para o IMAX. Vocês viram na matéria da semana anterior, no Fantástico, do Álvaro Pereira, exatamente esse caso. Ele foi na Floresta Nacional do Jamanchim, ele esteve em Itaituba, na sede do IBAMA, tinha um funcionário só. Quer dizer, o problema não é três metros ou 20 metros. Como o Cláudio falou, e o Ricardo Galvão já tinha falado muito isso na época que a coisa explodiu, três hectares, que é a base do DETER, é excelente para você ter uma ideia de um desmatamento já de uma escala que merece uma fiscalização. Três metros é muito mais alta resolução, certamente, sim, um dia vai ser usado, pode ser melhorado, tudo isso, mas essa não é a questão central. Quer dizer, o IBAMA recebeu 15 a 16 alertas na Floresta Nacional do Jamanchim por dia de 25 de abril a 30 de julho. Quantas fiscalizações o IBAMA fez nessa área nesse período? Zero. Zero. Então, eu preciso diferenciar um pouquinho essas ações. O IBAMA não deixou de fazer a fiscalização porque a imagem era três hectares e ele quer uma coisa de alta resolução. Não é bem essa questão. Também só complemento, essa época do ano, como a Anny falou, está sendo uma estação seca normal e, se nós pegarmos o mapa de descargas elétricas da nuvem para a terra, tem praticamente zero nessa época do ano. Então, a probabilidade de um incêndio ser gerado por descargas elétricas que acontecem na Amazônia, principalmente na transição da estação seca para a chuvosa, em outubro, começa a acontecer, às vezes, até em setembro, é muito baixa. Realmente, eu diria até, Anny, que 100% dos incêndios não são causados por descargas elétricas. esse tema das imagens de planos é muito interessante. No MapBiomas Alerta, nós estamos coletando dados para o Brasil todo. O volume de dados é muito grande. A última ingestão de dados na plataforma da Google, para esse novo período que a gente vai reportar, são mais de 2 milhões de pedaços de imagem. A Google até reclamou, gente, só para vocês terem uma ideia, o volume de dados. A outra questão é a extração da informação. Os algoritmos automáticos não funcionam muito bem com esse tipo de dados, então, é muito ruído. Por isso que é feita a interpretação visual. Então, não adianta ter imaginamento diário nesse nível de detalhe e você não ter informação extraída em tempo real também. Então, tem um desafio muito grande para avançar, para ter um sistema operacional com esse tipo de dados. Nós vamos ter várias apresentações ainda que vão tratar dessa questão. À tarde também nós temos a apresentação. Tem big data, que é inevitável, tudo agora é big data e nós temos que aproveitar os algoritmos de inteligência artificial, sem dúvida. A resolução, se você vai para 3 metros, você vai ter bilhões de pixels por dia. Então, como analisar, como fazer esse sistema realmente dar uma informação diferenciada, melhor, tem um aspecto ainda de desenvolvimento científico e tecnológico nessa área e todas essas organizações aqui representadas no evento, todas elas permanentemente trabalham com isso. Só precisa tomar um certo cuidado de não vender uma imagem de que agora com o dado de 3 metros diário ele vai, a fiscalização do Ibama vai funcionar maravilhosamente, porque não é essa a questão. Por favor. só os últimos dois, os últimos dois aqui, antes de eu terminar, e o 3, o Adriano. Ih, tem gente lá no fundo, tá bom, vamos lá. Aqui, ó, aqui primeiro, aqui, ó. É, vamos fazer três perguntas, três perguntas. Oi? Três perguntas, vamos lá. Talvez o gráfico da doutora Anny é bastante interessante, mas quando trata de floresta pública, isso pode ser classificado, o Cadastro Nacional de Floresta Pública diz o que é do Estado e o que é da União, e o restante que não tem informação, ou seja, o que tem de terra no Brasil é terra pública, ou seja, ou é do município, é do Estado ou é da federação, então poderia reclassificar isso de outra forma, de uma forma. Se tem glebas públicas federais, dentro dessas glebas florestas públicas com conceito a partir de 2006 com a lei de florestas públicas. Então, talvez, aquele gráfico, a gente poderia qualificar melhor isso, para dizer assim, tem responsabilidade direta, sim, do governo federal, tem responsabilidade direta, sim, do governo estadual e tem responsabilidade dos governos municipais que deveriam cuidar dessas florestas públicas, mesmo não destinadas como hoje é. Eu quero explorar um assunto um pouco diverso, que foi um dos tópicos que a Anny apresentou na palestra dela, das florestas em regeneração. Se eu não me engano, você mencionou 44 milhões de hectares em regeneração. E, se possível, eu queria que você expandisse um pouquinho essa ideia, porque, para mim, não ficou muito claro se são terras que estão ativamente em regeneração ou se são terras que foram usadas e foram simplesmente abandonadas. E, também, se fosse possível, que você tentasse dialogar esse dado com aquele outro de 20 e poucos milhões de hectares de terras passíveis de restauração ambiental, que foi uma coisa decorrente do nosso Pacto Nacional junto ao Acordo de Paris de 2015. Terceira, Adriana. Oi, basicamente, para a Anny e para o Carlos, talvez, acho que a conversa da semana passada para essa evoluir um pouco. Anny, você falou que vão lançar uma nota técnica hoje com aqueles dados, e aí eu queria te pedir também, se você perguntar se vocês vão fazer uma, dentro daquelas áreas que está o CAR, se vocês vão fazer uma qualificação do que está sendo queimado também, que tipo de usaterra, já que vocês têm acesso às informações ao longo do tempo, se vocês também estão avaliando o que está sendo queimado, se é pastagem, se é floresta, enfim, se vocês vão também ter esse olhar um pouco mais detalhado, principalmente naquelas áreas das propriedades. Deixa eu pedir, só no fundo, aí é a última, antes de nós encerrarmos. Vamos dar a oportunidade de todos aqui a fazer um comentário final e encerrar. Obrigado. Sou Leonardo Gomes, do IBGE. Eu queria perguntar ao Evaristo, em relação ao uso da expressão solos, indistintamente em relação à terra, porque o IBGE trabalha com os dois temas, uso da terra e trabalha com solos também, que são conceitos bastante diferentes. E a expressão, vamos dizer, consagrada é uso da terra, land use, land cover. E solo tem uma conotação mais específica. E, quando se fala, por exemplo, em degradação da terra, é uma coisa bem diferente de degradação do solo. Eu queria saber por que vocês fizeram essa opção de usar o termo solos. Você poderia dizer para quem a sua pergunta é dirigida? Qual é o coordenador do MapBiomas? se não está? Acho que o Marcos. É Marcos. Eu falei Evarista, é Marcos. Quem tiver habilitado a responder. Tá bom. Ok, então, vou fazer uma última passada aqui, vou pedir para serem rápidos, para a gente não atrasar muito. Então, começando com o Carlos, você pode comentar quais perguntas você queira comentar dessas quatro que foram feitas. De fato, eu quero só voltar lá atrás, porque eu acho que quem vai responder diretamente são as pessoas que foram indicadas. Sobre 2016, a Anne falou que não teve muita detecção de focos de calor, de incêndios, mas teve muita floresta queimando lá. Teve muita queimada no subbosque da floresta. Nós detectamos no Pará 7 mil quilômetros quadrados de floresta que queimou em 2016. Então, foi um ano de uninho, teve alguma fonte de ignição, o fogo escapou e queimou muita floresta. Então, acho que é importante também ter atenção de que quando os focos de incêndios não são detectados, a gente precisa monitorar também se está havendo algum tipo de sinal de degradação da floresta associada a queimadas no subbosque. Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui para responder a pergunta de regeneração. Então, eu queria que o Marcos pudesse me ajudar nisso. E a pergunta do Adriano sobre sobre entender se a gente sabe o que está queimando. E aí eu vou pedir para o MET me ajudar a responder essa também. Então, sobre regeneração, o que a gente está considerando regeneração nesse primeiro produto, MapBiomas? A gente não entrou nesse mérito se é área abandonada, se é uma área em regeneração, em processo de restauração ativa ou passiva, ou se é recuperação. Porque estão várias... A gente até teve uma grande discussão sobre isso no grupo da Coalizão Clima e Floresta e também dentro do MapBiomas mesmo. Basicamente, o que a gente está demonstrando ali são áreas que, em algum momento na nossa série temporal, elas foram convertidas de vegetação nativa para uso, algum tipo de uso ou pastagem ou agricultura e depois foram capturadas como vegetação nativa de novo. A gente agora vai entrar no processo de analisar esses dados, de entender esses dados, saber, por exemplo, o Imazon está muito avançado nessa área, porque eles já têm, por exemplo, com o projeto Florescer, estou fazendo propaganda aqui, no projeto Florescer, que eles têm mapeado não somente de 1990 a 2017, mas toda a série, desde 1985, eles têm mapeado para a região amazônica como um todo, qual a idade dessa regeneração, eles fizeram, enfim, eu não vou falar, mas é outra palestra, o Carlos, ele está, tipo, tem uma equipe no Imazon que está dedicada a isso. Mas só te dizendo que, do ponto de vista do dado do Brasil, só para ser mais rápida, a gente está nesse processo, a gente gerou o dado e agora a gente está investigando, vai tentar esmiuçar isso e a gente pede também que pessoas que trabalham nessa área nos ajudem a gente disponibilizar o dado, porque realmente é uma área nova. Em relação aos compromissos, eu acho que isso, a gente não pode perder a perspectiva que, com isso, a gente atinge o nosso compromisso. Eu acho que não é isso. Existe uma necessidade de restauração de várias áreas no Brasil, principalmente ao longo dos rios. Então, acho que a gente tem que trabalhar agora, como trazendo de novo aquela frase que o Laerte sempre fala, a gente usa esse dado para pensar de forma inteligente o nosso território e eu acho que a gente indicar áreas que são prioritárias para restauração é fundamental. E eu acho que a nossa meta de restauração tem que ser qualificada por aí. Rapidamente, para o Adriano, sobre a questão do que está queimando, se é floresta, se é área aberta, se é pastagens, dentro da área do carro. sim, a gente usou isso, ao longo do tempo, nós fizemos também e existem outras notas técnicas que estão sendo preparadas, uma em relação a essa diferença entre temporal, entre a queimada e o desmatamento, onde ela acontece. Tem uma nota técnica sobre o tipo de uso que está sendo queimado e aí eu vou pedir para o Matt me ajudar, porque ele mostrou aqui um estudo superinteressante sobre o que tipo de vegetação está sendo queimada e a gente também está fazendo uma com fumaça, porque a fumaça de desmatamento, de fogo de desmatamento, ela é muito diferente da fumaça, por exemplo, do incêndio florestal, que muitas vezes nem é capturado pelo satélite, porque, dependendo da intensidade do fogo, a gente está conversando com o pessoal lá com o Doug para ajudar nesse processo e tem uma também sobre emissões que a gente está fazendo. Então, tem várias notas que a gente está preparando que foram fruto das perguntas que a gente recebeu e foi muito interessante a gente entender que tem muita desinformação sobre esse tema no Brasil. Oi, foi, agora foi. A respeito da vegetação secundária, também dentro do trabalho do Terra Class, a gente fez a trajetória, como a gente tem o ciclo desde 1991, a gente fez a trajetória acompanhando essa vegetação, como é que ela está mudando ao longo do tempo. A gente percebe, nitidamente, que ela é um processo que ela fica algum tempo regenerando, mas depois ela volta, ela é cortada e ela volta para dentro do ciclo produtivo. Muito pouco dela fica regenerando por mais de 10 ou 20 anos. É uma parcela muito pequena. Tem um trabalho que a gente fez lá, dá para acompanhar, realmente, se você entrar lá na plataforma Terra Class, ele tem um gráfico de Sanky, você pode pedir, ele vai mostrando exatamente quem está convertendo para quem, fica bem dinâmico isso. E eu só queria chamar a atenção também para uma área que a gente sabe que já há muito tempo que tem, que é a questão da degradação de florestas, além do corte raso. O número que a gente tem dado no PRODES é o número de perdas, a supressão completa da floresta, mas a gente sabe que, além dessa área que está sendo suprimida, isso já foi mostrado aqui hoje também, tem muitas áreas que estão em um processo de degradação por fogo, por própria ação, que aquela floresta está ficando mais pobre, está ficando mais seca, e ela está ficando cada vez mais degradada. como o PRODES mantém essa linha de que eu não posso agora mudar a forma de ação do PRODES, não posso dizer, vou começar a considerar a área degradada como desmatamento também, se eu fizer isso, eu vou, de maneira artificial, inflar o número de desmatamento agora. Então, eu tenho que tratar isso, continuar com a mesma metodologia, até porque todos os compromissos que o governo brasileiro assumiu na comunidade internacional, ele assumiu com base nessa metodologia. Então, para fins do PRODES, eu tenho que continuar dizendo que é somente perda total da floresta primária. Mas a gente tem acompanhado e está fazendo um mapeamento dessas áreas degradadas, e isso tem um estoque bastante significativo de áreas degradadas, o Carlos já mostrou isso na área de média de 5 mil quilômetros ao ano, que estão sendo degradadas nessa região amazônica. Então, é importante a gente estar atento também para essa área que está sob degradação. Fala rapidinho. É, só rapidinho. só para a parte degradação, mas bem, as alertas também vão começar a trabalhar com detecção de degradação, o que é importante para essa questão da madeira. Muitas vezes, o pessoal esquenta a madeira dizendo que saiu de uma área de manejo, na verdade, saiu de um desmatamento. Então, a gente vai monitorar essas áreas de manejo também. Sobre a questão da regeneração, a gente tomou cuidado de só incluir como regenerada após uma área degradada ficar por seis anos com a mesma aparência, digo aparência, porque pelo satélite a gente não faz análise da qualidade, a gente faz análise do porte. Então, quando ela ganha porte florestal, ela tem que ficar por seis anos com o porte florestal, que é o tempo do POSIL pelo código clórico florestal. Na Mata Atlântica, a única exceção pode ter dez anos de POSIL. Então, a gente mantém seis anos com esse porte florestal para daí sim ela entrar na classe de regeneração. Mas a gente tem parcerias com o Pacto pela restauração da Mata Atlântica para qualificar essas áreas, qual que é a importância biológica dessas áreas. Tem estudos agora para qual a importância para a conectividade de fragmentos no caso da Mata Atlântica é altamente fragmentada. Então, tendo essa informação, é o primeiro passo agora para a gente começar a entender melhor como que funciona essa recuperação em cada um dos biomas. No Cerrado é muito mais dinâmico que na Mata Atlântica. A gente hoje já pode dizer que a regeneração é maior do que o desmatamento de floresta primária, que é um dado importantíssimo. Então, isso agora vai ser entendido, vai ser qualificado. por isso, a gente gera esse dado público, vai estar aberto para que universidades, estúdios de pesquisa possam ajudar a qualificar. E a última, o pessoal do IBGE, realmente, é uso e cobertura da terra, é uso, eu tenho o correto que tem que ser utilizado, é o mapeamento que a gente produz. A gente não está trabalhando com a questão de solo por enquanto. E aí, eu tenho uma pergunta. as the California fires, I think I think that the media coverage here, especially with the smoke in Sao Paulo caught everybody's imagination and in fact, I think some of the misstatements actually serve the purpose of awareness raising, so when people say the rainforest is going up in smoke, like these headlines were very dramatic and somewhat incorrect but it serves the purpose of bringing back to the forefront of everybody's consciousness this issue so I think in the end it serves a really good purpose and I think it's our job to kind of do the due diligence and get the story correct, but a little sensationalism is what you need because you're fighting all this other noise so I think it's been very good and it hasn't been, we've gotten calls from Denmark, from Australia, from everywhere, it's a global it's a global story and the question is you know, again we spike, just like the fire spike our attention spikes and the question is can we sustain some action in response to this and that'll be a test I'm sorry I just wanted to add one other thing I think there was one one point made about new technologies and stuff and I think on the road sensing side we're not technologically limited we're doing the job of monitoring sufficiently well that governance can be acted upon so a lot of times you go to the meetings oh we need this new sensor we need no really we don't we want because we like this stuff but no 10 years ago we had enough information to enforce regulations in a way that would you know bring control to land use and and illegal activities across the planet so it's really it's really the kind of government the policy side that needs to step up more than the technology remote sensing side very much thank you let me just make a comment very quickly if we look the satellites also detect the quantity of material particulate of the plume of fuma and several centers meteorological mundial compute the trajectory of this fuma so if we look in the last months what these centers meteorological are showing that this fuma is much more dense do que nos anos anteriores it's more comprovação do que a Anne falou it's much biomass der 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 seca e queimando so it's not it's it's only that's pasto has 6 toneladas of matéria seca per hectare a floresta has 200 250 is muita biomass sendo queimada e por fim I don't know if Adriano will talk a little but it's até um pouco uma surpresa a gente vê essa enorme área abandonada em regeneração a maioria dela é pecuária ou ex-pecuária e a implantação de um sistema realmente eficiente os sistemas integrados lavoura pecuária floresta que é um pouquinho mais de 1% da área de pecuária do Brasil então nós temos soluções tem soluções tecnológicas que eliminariam fogo e eliminaria a necessidade de expansão então eu acho que também vale a pena o Adriano da Embrapa ele vai falar um pouquinho a gente pensar um pouco e sermos propositivos também qual seria realmente o modelo da agricultura da agropecuária brasileira que a maioria desses problemas seriam eliminados eu agradeço queria agradecer a todos e vamos passar imediatamente porque nós estamos um pouco atrasados muito obrigado obrigado